Acho que vocês podem apagar a câmera de vocês, talvez. Tchau, tchau. 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 Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu agradeço a parceria de todos os colegas que são orientadores dessa atividade, em especial dos colegas que são orientadores dos petianos que vão apresentar hoje. Professor Lucas Seco, professor Gui Greboldt, Yuri Sobral, João Paulo dos Santos, a quem eu agradeço a parceria e a participação nessa atividade. Com imensa alegria, então, a gente dá início e convida o primeiro petiano a falar, que é o petiano Caio Tomás de Paula. O Caio está terminando o terceiro semestre do curso de graduação em matemática. Ele é petiano desde maio de 2021, entrou esse ano. Antes ele era bolsista de PIBIC e atualmente, então, ele é bolsista do PET matemática. Então, Caio, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade aí para apresentar o título da sua palestra. Ele é orientado pelo professor Lucas Seco e a palavra é sua. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Luciana. Boa tarde, pessoal. O título da minha palestra é esse, onde duas retas paralelas se encontram, geometria com pontos no infinito. Essa é uma palestra sobre geometria projetiva, em que eu espero que eu consiga explicar as principais ideias de um modo que dê para entender fácil. Pesquisa essa que a gente desenvolveu nesse segundo semestre do ano, em parceria com o professor Lucas. Então, a minha palestra vai ser baseada nesses quatro pontos. Primeiro, eu vou dar a motivação de por que a gente estuda a geometria projetiva. Depois, eu vou falar das cônicas no plano euclidiano. Vou introduzir os pontos no infinito e começar a falar da geometria projetiva propriamente dita. E, por último, eu vou voltar para as cônicas, introduzir os pontos no infinito para mostrar uma aplicação muito bonita e interessante da geometria projetiva. Então, o estudo da geometria projetiva, ele começou ali na época da Renascença, 500 anos atrás. É com desenho perspectiva. Aqui eu coloquei uma imagem que usa perspectiva. Em que aqui a gente tem Platão e Aristóteles. Dizem que aqui é Platão e Aristóteles. O ponto de fuga dessa obra aqui está mais ou menos na cintura dos dois aqui. E aqui eu circulei em verde, porque essa figura aqui em vermelho, que eu dei um zoom aqui, dizem ser o Euclides. Ele está com o compasso na mão. Dizem ser o Euclides, esse senhorzinho aqui. Achei bem legal de colocar aqui. Então, como eu falei, a geometria projetiva começou com um estudo da perspectiva, nos desenhos em que os artistas, que a distância na tela, ela naturalmente não vai corresponder à distância na vida real. Então, para você dar essa noção de profundidade. Além disso, outra motivação para estudar geometria projetiva é que alguns problemas na geometria euclidiana eles não são abordados, eles não são atacados da melhor maneira usando métrica. São problemas que naturalmente não são métricos. E a geometria projetiva permite que a gente ataque esse problema de uma forma melhor. E por causa disso, antigamente ela era chamada de geometria descritiva. Outro ponto importante é que, em um certo sentido, que eu espero que fique claro durante a apresentação, é que quando você adiciona os pontos no infinito ao seu espaço euclidiano, isso faz com que ele fique mais simétrico e mais completo. Porque, por exemplo, você deixa de ter retas paralelas. A geometria projetiva também está muito ligada com a noção topológica de compactificação. Aqui eu marquei esse pontinho com uma estrela, porque entre todos esses pontos que eu citei é o que a gente acabou não falando muito sobre, porque ia precisar de mais requisitos técnicos de topologia que a gente não tinha tempo para ver. Mas é também muito interessante de estudar. E, por último, a aplicação que eu vou mostrar é que quando a gente junta os pontos no infinito ao nosso espaço euclidiano, a gente acaba unificando alguns objetos. E um exemplo são as cônicas que eu vou mostrar. Então, vamos começar com as nossas cônicas e vamos considerar essa curva quádrica no plano real com essa equação aí, AX2 mais Y2 e etc. Que a gente está supondo que é não vazia. Para quem já fez algum curso de geometria analítica ou até mesmo ensino médio, já deve estar familiarizado com essa equação e sabe que ela é a equação geral das cônicas. Aqui a gente está supondo que a gente não sabe isso e a gente quer mostrar isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente quer mostrar. Aqui essa curva 1, ela é a intercessão de um cone do espaço com um plano π. E, por causa disso, ela vai ser as diferentes seções cônicas. A segunda coisa que a gente quer mostrar é que as curvas que você pode ter com essa equação 1 são de três tipos. Elipse, parábola e hipérbole. As três seções cônicas. E o tipo vai depender dos pontos no infinito. E a terceira e última coisa que a gente quer mostrar é que quando a gente cola esses pontos no infinito ao nosso plano π, essas três curvas distintas, elas se tornam uma mesma curva. No sentido de que a gente consegue levar uma na outra por uma mudança de perspectiva. Que, a rigor, é o que a gente chama de transformação projetiva. Então, vamos introduzir nessa equação 1. Primeiro, eu quero mostrar que a equação 1 nos dá as seções cônicas. Então, vamos introduzir em 1 essa substituiçãozinha aí. xz sobre zz, yz sobre zz, com zz, claro, não nulo. De modo que a nossa equação se torna essa. Simplesmente substituindo x, y. E quando a gente multiplica tudo por z², a gente obtém essa equação. Aqui o lado esquerdo, esse lado esquerdo aqui, eu chamei de q de x, y, z. Que é uma forma quadrática. Que aqui a gente está supondo que é não degenerada. E quando você iguala essa forma quadrática a zero, você está olhando para os zeros da forma quadrática, eles vão dar para a gente uma superfície no espaço x, y, z. E aí é legal notar que a equação 1, a nossa equação do começo, ela vai ser a interseção dessa superfície 2 com o plano z igual a 1. Então, como esse nosso q é uma forma quadrática, dá para mostrar que a gente consegue, através de uma transformação afim do espaço, transformação afim é essa que preserva o vértice do cone, que a nossa equação q de x, y, z, ela se torna essa aqui em vw, nas nossas novas coordenadas. E aqui é importante ressaltar que, como a transformação é afim, a gente, além dos movimentos rígidos, a gente está permitindo dilatações nos nossos eixos. E por isso que aqui fica só mais ou menos, mais ou menos e mais ou menos. O conjunto desses sinais, dá para mostrar, a lei da Inéssa de Silvestre mostra, que o conjunto desses sinais é invariante. E quando a gente reduz a nossa análise para os casos não degenerados, que são os casos em que nenhum dos sinais é nulo, a gente tem só dois, sem perda de generalidade. O primeiro caso é quando os três sinais são positivos, e a equação é essa aqui, cuja única solução é um ponto, a origem, que é o caso que não vai interessar para a gente. E o segundo caso é quando você tem dois sinais positivos e um negativo. E nesse caso a equação é essa aqui, que para quem, provavelmente, todo mundo já está familiarizado, é a equação de um cone reto. Ou seja, Q de UvW igual a zero é um cone reto. Como Q de UvW igual a zero é uma transformação afim do Q de XYZ igual a zero, então o nosso Q de XYZ vai ser um cone afim, ou seja, um cone cuja base é uma elipse. E daí a gente pode falar que a equação 1 nos dá as diferentes seções cônicas, porque lembrando, a equação 1 é a interseção do Q de XYZ igual a zero com um plano Z igual a 1. Então é a interseção de um cone com um plano. E aí a gente vai ter, geralmente, quando a gente pensa nas seções cônicas, quando a gente aprende as seções cônicas pela primeira vez, geralmente a gente ilustra com o cone parado e com os planos mexendo para obter as diferentes seções. Mas, equivalentemente, a gente pode pensar nos planos parados e no cone se mexendo. Então aqui na ilustração, o plano amarelo é o plano Z igual a 1, o cone vai ser o Q de XYZ igual a zero, e aqui embaixo, em verde, é o plano Z igual a zero. Então aqui seria o primeiro caso, quando você tem o seu plano Z igual a zero passando pelo vértice do cone desse jeito aqui, e aí o seu plano Z igual a 1 vai interceptar o cone em uma elipse. O segundo caso, quando a gente gira um pouquinho o cone até que o plano Z igual a zero intercepte o cone em uma reta, vai nos dar uma parábola no plano Z igual a 1. E o terceiro e último caso, quando a gente gira mais um pouquinho o cone, vai nos dar o caso em que o Z igual a zero intercepta o cone em duas retas, e aí o plano Z igual a 1 vai ter o cone em uma hipérbole. E aqui tem uma animaçãozinha para ilustrar o que está acontecendo de uma figura para a outra. Então o seu cone começa em pé, ele vai girando, ele encosta no plano Z igual a zero, e aí você tem uma parábola, e aí ele passa e você tem a hipérbole. Então essa é uma outra maneira, ao invés de deixar o cone parado e mover os planos, a gente pode deixar os planos parados e mover o cone para obter as diferentes seções cônicas. Então com isso a gente vê que tem três tipos de cônicas no plano euclidiano. Quando a gente moveu o nosso cone, a gente só obteve três tipos de curva. A primeira curva, quando o Z igual a zero intercepta o cone transversalmente em uma das folhas, que é o caso da elipse, que a gente obteve uma elipse. Quando o Z igual a zero tangencia o cone, é o caso em que a gente tem uma parábola. E o terceiro caso é quando o Z igual a zero intercepta o cone transversalmente em ambas as folhas, que é o caso em que a gente tem uma hipérbole. E é legal notar que em cada caso, se você perturbar levemente o seu plano Z igual a zero, ou para cima ou para baixo, a interseção desse plano, dessa perturbação com o cone, vai nos dar curvas do mesmo tipo. Ou seja, se o seu plano Z igual a zero intercepta o cone na origem, quando você perturba ele levemente, você vai interceptar o cone em uma elipse. E não importa o quanto você perturba, você vai continuar tendo uma elipse. Ela pode mudar, ela vai mudar de tamanho, mas continua sendo uma elipse. E naquela substituição que a gente introduziu na curva 1, para mostrar que ela nos dava seções cônicas, a gente tomou o Z diferente de zero, porque a gente estava dividindo por ele. E aí, quando a gente faz, o que que quer dizer, o que que a gente está fazendo quando a gente faz a interseção do plano Z igual a zero com o cone? Geometricamente, a gente tem aquelas três curvas. Ou a gente tem um ponto, a gente tem uma reta, ou a gente tem duas retas. Geometricamente, é só uma curva. Mas, algebricamente, a gente está fazendo uma divisão por zero, ou seja, a gente está lidando com um infinito. E essa interseção do plano Z igual a zero com o cone vai nos dar as direções assíntotas da cônica. E por causa dessa consideração entre o que está acontecendo na álgebra e o que está acontecendo na geometria, é que surge essa relação entre direções assíntotas da cônica e os pontos do infinito da respectiva cônica. E por causa disso, o que vai distinguir os três tipos de cônicas são justamente os pontos do infinito de cada uma. E quando a gente adiciona esses pontos do infinito ao plano euclidiano, as três, a priori, distintas seções cônicas se tornam uma mesma curva. Então, esse papo de pontos no infinito e vamos colocar um ponto no infinito pode parecer um pouco abstrato demais, mas, na verdade, ele é até natural. Porque a nossa visão, ela tem um aspecto naturalmente projetivo. Um exemplo, pelo menos mais intuitivo para mim, é quando a gente pensa nos trilhos de trem. Quando você olha para os trilhos de trem de cima, que nem nessa imagem da esquerda, eles claramente são paralelos. Mas se você está sobre os trilhos e você olha para o horizonte, que seria essa linha aqui, a linha do horizonte, eles claramente, eles afunilam, eles dão a impressão de afunilar. Eles dão a impressão de que eles vão se encontrar lá no horizonte. E é essa ideia que a geometria projetiva quer tornar precisa, é essa ideia de as coisas se encontrarem no horizonte, de se encontrarem em um ponto lá longe. Então, o que a gente quer fazer agora, para começar a construir algumas ferramentas da geometria projetiva, para trabalhar com a geometria projetiva, é adicionar esses pontos infinitos ao nosso espaço, ao Rn. Então, para isso a gente precisa de uma definição, que é a definição de um espaço projetivo. Então, se a gente pegar um espaço vetorial V qualquer, o espaço projetivo de V, que a gente denota por P de V, ele vai ser o conjunto de subespaços vetoriais unidimensionais do nosso V. Em particular, uma notação que ajuda para o caso real, é essa aqui, Rpn. Isso, por que essa notação ajuda? Por causa disso aqui. Quando a dimensão do V é n mais 1, a dimensão do projetivo é uma menor. Então, quando você escreve para o Rn mais 1, você escreve Rpn, você já deixa claro na própria notação a dimensão do seu projetivo. Um espaço projetivo de dimensão 1 é o que a gente vai chamar de reta projetiva real, se o seu espaço vetorial forem os reais. E o de dimensão 2 é o que a gente vai chamar de plano projetivo real, de novo, se o seu espaço vetorial forem os números, for o plano real. Então, segue dessa definição de espaço projetivo que o Rpn, ele vai ser o conjunto de retas pela origem. E a gente sabe que cada reta dessas vai interceptar a esfera Sn, a esfera unitária Sn, em dois pontos antípodas, mais ou menos U. E por causa disso, a gente pode enxergar o Rpn como a esfera com as antípodas identificadas. Então, daqui para frente, a gente vai se restringir apenas ao plano projetivo. E no caso do plano projetivo, o que a gente tem? A gente tem o Rp2, então a gente vai identificar as antípodas de S2. Um modo de fazer isso é esse que está aqui na tela. Eu peguei o hemisfério inferior e eu joguei todos os pontos do hemisfério inferior para o hemisfério superior. Identifiquei as antípodas aqui de cima. E aí é importante ressaltar que como você está identificando as antípodas, então esse ponto rosa aqui na frente é o mesmo ponto rosa aqui de trás. E o ponto vermelho aqui da frente é o mesmo ponto vermelho aqui de trás. Aqui eu coloquei infinitozinho, mas daqui a uns três slides eu vou explicar por que é infinito aqui. Então, a gente sabe que qualquer subespaço unidimensional do nosso Rn mais 1 ele é o conjunto de múltiplos de um vetor não nulo V. Ele vai ser o conjunto de múltiplos, vai ser a nossa reta pela origem. Então, se a gente escreve o nosso V em coordenadas, aqui pode ser na base canônica mesmo, você pode tomar uma base qualquer, mas por simplicidade a gente pega a base canônica. Se a gente escreve o V em coordenadas, então a gente escreve a direção de V desse modo aqui, usando dois pontos. E essa maneira de escrever é o que a gente chama de coordenadas homogêneas de um ponto do nosso projetivo. Por que é homogênea? Justamente por causa da ideia de quando você tem um vetor, se você multiplica esse vetor por um escalar não nulo, você pode mudar a direção, você pode mudar o sentido, você pode mudar o módulo, mas você não muda a direção do vetor. Ou seja, o seu λx0, λx1 até λxn é o mesmo ponto no projetivo que o x0, x1, xn. Então, a ideia do projetivo é essa, você está pegando direções. A gente pode ainda passar do plano projetivo para o plano real dessa maneira aqui. Se a gente pega no projetivo um ponto qualquer em coordenadas homogêneas, e a gente supõe que essa última entrada aqui, z, não é nula, a gente pode dividir por ela, e esse ponto é o mesmo do projetivo, justamente por causa dessa consideração aqui de cima. E aí a gente pode fazer uma aplicação biunívoca para o plano real desse modo aqui. Pega x sobre z, y sobre z1, e manda para x sobre z, y sobre z no plano real. Então, uma parte do nosso plano projetivo é o plano real. Qual que é a outra parte? A outra parte é quando a gente tem o z é igual a zero. E aí se a gente pensar aqui nesse ponto, esquecer o resto um pouquinho, a gente vai ter x, y, zero. Mas x, y, zero são justamente as direções vão ser justamente as direções são as direções x, y, zero e essas direções são justamente vão formar justamente o projetivo de uma dimensão inferior, ou seja, a reta projetiva. E por causa disso, a gente pode enxergar o nosso plano projetivo desse modo aqui. Ele é o plano real união com a reta projetiva. E no modelo do hemisfério que eu mostrei anteriormente, a gente, o que é o que no modelo do hemisfério? O amarelo, ele vai ser o nosso plano real. A casquinha aqui de cima é o nosso plano real. E o Equador, a reta preta aqui no Equador, vai ser a nossa reta projetiva. Essa figura aqui da direita é o outro modelo que a gente pode usar para enxergar o plano projetivo, que é o que a gente chamou de modelo da tela. E aqui eu usei as cores já para deixar evidente qual que é a relação. então, aqui em amarelo é o plano Z igual a 1. E aqui, esse plano Z igual a 1 vai ser o nosso R2. E o plano preto é o plano Z igual a 0, que vai ser a nossa reta projetiva. Então, aqui são os dois modelos que a gente usa para enxergar o plano projetivo e cada um tem as suas vantagens e vale a pena ter os dois em mente para enxergar essa geometria. Então, se a gente pegar aquela correspondência do plano real para o plano projetivo que a gente deu dois slides atrás, quando a gente pega uma reta qualquer do nosso plano real e a gente introduz aquela substituição, né, x sobre z, y sobre z e aí multiplica por z para obter essa equação, a gente vê que essa equação aqui que é para pontos do plano projetivo, ela define um plano, né. E quando a gente faz z igual a 0 aqui nessa equação, o que a gente está fazendo? A gente está olhando para o ponto no infinito da nossa reta original. Então, o ponto no infinito da nossa reta original vai ser esse aqui. Vai ser dado quando ax mais by é igual a 0. Mas qual é a solução disso aqui? É justamente em coordenadas homogêneas menos ba. E menos ba é justamente a direção da nossa reta original. E é por isso que a gente fala que no plano projetivo duas retas paralelas elas vão se encontrar no infinito na direção delas. Porque elas vão se encontrar no infinito nesse ponto aqui. Que é justamente a direção delas. Então, a gente... Aqui é legal usar os dois modelos para ilustrar. Primeiro, o modelo do hemisfério ele é intuitivo para você ver que realmente as suas setas se encontram. Aqui em azul eu tenho as minhas duas retas paralelas. E no modelo do hemisfério é claro que é evidente pelo modelo que elas se encontram nesse ponto aqui e a priori nesse segundo ponto aqui. Mas de novo, no modelo do hemisfério a gente está identificando as antípodas. Então, o ponto aqui de trás é o ponto aqui da frente e vice-versa. Então, é um ponto só que elas se encontram. O modelo da tela ele também é legal de ver para você perceber que realmente essas setas são paralelas. Então, aqui no Z igual a 1 que é o nosso R2 eu tenho as minhas duas retas azuis paralelas. Esses dois planos em azul mais claro são justamente os planos com essas equações aqui mudando o C e aqui embaixo eu tenho minha reta projetiva e aí na minha na minha reta projetiva esses planos vão se interceptar nessa reta azul pontilhada só que no projetivo a gente identifica na verdade a nossa reta pela direção dela que é um ponto só. Então, essas duas retas azuis elas se encontram nesse ponto aqui que é é o ponto no infinito delas. E agora que a gente já tem as nossas ferramentas para trabalhar no projetivo a gente pode voltar para as cônicas e mostrar a unificação delas. Então, vamos considerar de novo aquela curva 1 a equação geral das cônicas que a gente mostrou que era realmente a equação geral das cônicas e para a gente passar dessa equação para a equação 2 para aquela equação do cone a gente fez essa transformação aqui com Z diferente de 0. E nota que o cone que a gente obteve na equação 2 esse cone aqui que é de XYZ igual a 0 ele é uma equação homogênea de grau 2 ou seja se eu multiplicar XYZ por um escalar aqui não nulo esse escalar vai sair ao quadrado e por causa disso como essa equação é homogênea ela vai ser uma curva no nosso plano projetivo e assim como a gente fez na primeira sessão das cônicas no plano amplidiano quando a gente faz a interseção dessa curva com Z igual a 1 a gente tem de novo as nossas cônicas as nossas seções cônicas só que agora quando a gente faz a interseção do plano Z igual a 0 com essa curva com essa superfície a gente tem a gente obtém os pontos do infinito da respectiva cônica então se a gente voltar para aquelas seguras do começo aqui de novo eu tenho meu cone vermelho o plano amarelo o plano Z igual a 1 o plano verde é o plano Z igual a 0 então quando eu faço a interseção do cone com Z igual a 1 eu obtenho a minha cônica quando eu faço a interseção do cone com Z igual a 0 aqui nesse caso eu obtenho um ponto só que é a origem mas a origem ela não é direção de nenhuma reta então ela não é ela não é ponto do projetivo por causa disso a gente diz que a elipse não vai ter ponto no infinito quando a gente olha para a parábola o plano Z igual a 0 intercepta a parábola numa reta perdão intercepta o cone em uma reta e aí o plano Z igual a 1 vai interceptar o cone em uma parábola e aí lembrando de novo que aqui embaixo o que a gente está fazendo é olhar para o projetivo essa reta aqui na verdade é um ponto no projetivo é o ponto correspondente à direção dessa reta e por causa disso a parábola vai ter um ponto no infinito que é justamente a direção assintótica dela e por último no caso da hipérbole quando o Z igual a 0 intercepta o cone em duas retas e o Z igual a 1 intercepta o cone em uma hipérbole a gente vai ter dois pontos no infinito que são justamente as direções dessas retas e as direções dessas retas são justamente as direções assíntotas da hipérbole como a gente tinha falado e bom no começo no começo da apresentação eu falei que a gente unifica as cônicas mas até agora pode não estar aparecendo nada unificado mas quando a gente olha para o modelo do hemisfério isso fica bem claro por quê? porque no modelo do hemisfério a nossa elipse tem essa carinha aqui lembrando de novo que no modelo do hemisfério o amarelo é o R2 e o Equador é a reta projetiva então no modelo do hemisfério a nossa elipse é essa curva azul quando a gente move essa curva pelo nosso hemisfério até ela tangenciar a reta projetiva a gente vai obter a parábola que tem apenas um ponto no infinito e quando a gente move ela mais um pouquinho a gente continua passando a gente obtém a nossa hipérbole com dois pontos no infinito então aqui a figura a priori pode parecer que são quatro pontos mas de novo no hemisfério você está identificando as antípodas então esse ponto aqui no infinito em vermelho é esse ponto aqui e o verde aqui é o mesmo aqui de trás e no começo da apresentação de novo eu falei que a gente unifica as três seções cônicas porque a gente consegue mover uma na outra só que como é que acontece esse movimento ele acontece desse jeito aqui você começa com a sua elipse e você vai movendo ela pela hemisfério até ela passar pelo infinito e continua movendo até voltar para a sua elipse a transformação que faz que provoca esse movimento que provoca essa mudança são justamente as mudanças de perspectiva as nossas transformações projetivas e elas vão nos dar essas diferentes seções cônicas no modelo do hemisfério no modelo da tela se eu voltar um pouquinho aqui quando tem como é que a gente pode visualizar essa unificação no modelo da tela no modelo da tela você está olhando para R3 tem um teorema que a gente estudou mas a gente não colocou assim explicitamente na apresentação porque ele ia ficar um pouco solto que chama teorema fundamental da geometria projetiva ele diz o seguinte ele diz que toda transformação projetiva ou seja toda mudança de perspectiva ela é induzida por uma transformação linear o que isso quer dizer? isso quer dizer por exemplo que no plano projetivo toda transformação projetiva vai ser induzida por uma transformação linear do seu R3 e aí aqui como é que a gente pode visualizar essa transformação projetiva essa transformação projetiva eu vou voltar para o slide da animação essa transformação projetiva ela vai ser justamente induzida pela rotação do cone então quando a gente gira o cone que é uma transformação linear a gente está induzindo essa transformação projetiva a gente está mudando aqui embaixo os nossos pontos infinitos então isso é uma maneira de visualizar no modelo da tela essas transformações com isso eu termino a minha apresentação eu queria só comentar rapidinho sobre as referências porque vale a pena comentar então essa primeira referência que a gente usou para ver principalmente sobre transformações lineares e a relação disso com a transformação projetiva e o teorema fundamental da geometria projetiva essa segunda referência que é um texto que a gente está escrevendo a gente está finalizando que foi digamos a principal referência da apresentação porque lá a gente contou toda essa história com o máximo de detalhes possível e que a gente espera se tudo der certo conseguir publicar em alguma revista de matemática universitária no início do ano que vem essa terceira referência que é um texto do Lucas que ele já tinha há um tempo e que ele queria tornar público de algum modo divulgar essas ideias icônicas com geometria projetiva e pontos no infinito essa quarta referência aqui do Berge a gente usou principalmente para entender as relações entre geometria afim e geometria projetiva então ela tem relação bastante relação com a primeira referência aqui também é muito boa e essa quinta e última referência foi a que a gente usou no começo da pesquisa porque ela é muito boa para você começar o seu estudo de geometria projetiva começar com a definição de espaço projetivo começar com o que são as coordenadas homogêneas mas ela deixa ela deixa a desejar na parte quando você passa para as cônicas e você vai falar dos pontos infinitos das cônicas ela é bem ela acaba sendo um pouco rasa mas ela compensa sendo bem mais técnica e mais profunda em outros tópicos e com isso eu encerro a minha apresentação muito obrigado pela atenção obrigada Caio pela apresentação muito legal ver isso aí eu tenho uma pergunta já tem trabalho nesse sentido sobre você usar o espaço como sendo o espaço euclidiano mas com alguma métrica pseudo-euclidiana por exemplo em espaço de Minkoff com o espaço de Lorentz eu não li nada sobre especificamente então eu não posso dizer com certeza mas eu imagino que sim inclusive os espaços de Lorentz que é uma área que eu tenho interesse em estudar você usar o espaço como sendo o espaço euclidiano mas com alguma métrica pseudo-euclidiana por exemplo em espaço de Minkoff com o espaço de Lorentz eu não peguei o começo da pergunta você pode repetir não é porque você estava dando um eco lá quando o professor Lucas entrou aqui na sala eu pedi para ele eu tenho outra pergunta que é sobre o programa qual programa que você usou para gerar essas figuras é tudo no GeoGebra as animações também as animações eu fiz um eu extraí um GIF o GeoGebra te dá essa opção de você gerar um GIF a partir da sua do objeto que você gerou e aí eu só converti o GIF em um vídeo para poder colocar no PDF ficou muito bom muito boa a apresentação parabéns acho que tem um comentário no chat deixa eu ver aqui peraí professor Yuri parabéns Caio lá no slide 17 porque continuam sendo N mais uma coordenadas homogêneas em RPN se a dimensão é N apenas é então porque a gente a gente usa a gente está saindo do do RN mais 1 e passando para o projetivo aqui é e aí a gente só pega a gente muda a notação para deixar claro que são as coordenadas homogêneas porque aqui não é a mesma coisa enquanto que no RN mais 1 cada vírgula é uma entrada aqui quando você se empara por dois pontos não é exatamente uma entrada você está pegando a direção correspondente a esse vetor aqui do RN mais 1 então por isso que você continua com os seus N mais 1 pontos porque você quer representar a sua direção no RN mais 1 mas você não é eu também tive um pouco de dificuldade nessa parte porque seu espaço tem dimensão 2 mas você usa 3 coordenadas mas é por causa dessa ideia da direção como você está pegando uma direção no espaço de uma dimensão maior você precisa de uma coordenada você precisa de uma coordenada a mais mas quando você escreve em coordenadas homogêneas não é não é exatamente a ideia de cada dois pontos separar uma uma entrada do seu vetor você está pegando a direção daquele vetor ok obrigada respondido professor Yuri certo né respondido respondido estão me ouvindo? joia obrigado Lucas quer falar alguma coisa? sim eu estava vendo no YouTube foi bom que você me passou obrigado Luciana valeu Caio foi uma ótima apresentação obrigado a pergunta que você fez Luciana é o tem a ver com o que eu quero estudar as mesmas que vem com eles o Caio que o Matheus se empolgou também que é justamente porque aí não tem nada métrico mesmo a geometria projetiva mesmo ela é uma geometria não métrica mas uma coisa que o Klein sacou é que justamente quando você consegue botar métricas na geometria projetiva e obter todas as outras outros modelos de geometria aí eu assim como isso que é uma coisa básica mas que assim eu não vi isso na graduação é uma coisa que eu que eu queria eu até brinquei com o Caio é um tipo de coisa que dá vontade de conversar no corredor assim explicar para as pessoas a mesma coisa é o assunto do semestre que vem porque geometria projetiva a gente estuda pouco a gente podia estudar mais e assim como é que eu estudo pego os meninos do PET para estudar e aprender com eles é isso é isso posso fazer mais uma perguntinha rápida Luciana pode por favor Caio quando você mostrou aquele videozinho do Cone girando e interceptando os planos eu fiquei com a impressão de que quando o plano não quer ver? eu vou pedir para você parar no momento da parábola? é exatamente pode avançar um pouquinho mais não avança um pouquinho mais pode avançar um pouquinho mais mas pronto a parte da direita começando a tocar o plano amarelo essas curvas são diferentes isso é uma são hipérbole aí agora por exemplo a parte de baixo está bem menor do que a de cima isso é só uma questão de perspectiva ou são curvas diferentes? não é assim aqui aqui eu já tenho duas retas no plano verde então aqui eu já tenho uma hipérbole mas a questão é que até por causa do GeoGebra que tem o clipping box de visualização ele não vai mostrar interseção com o plano amarelo porque ela vai estar mais lá para longe para a direita mas são é uma curva aqui azul um ramo da hipérbole e o outro ramo da hipérbole vai estar lá longe também beleza beleza elas são simétricas bonitinhas são são é por causa desse Oi? pode terminar aí é por causa desse clipping box inclusive que se eu for aqui mais para o final aqui quando eu tenho aqui eu tenho eu já tenho minhas duas hipérbole aparecendo no plano amarelo aqui quando você olha para esse lado esquerdo aqui do cone a primeira vez você olha assim você fala não isso não é um cone mas é um cone só não parece porque o GeoGebra está cortando aqui está cortando aqui está cortando aqui embaixo o cone é um pouco grande para a janela de visualização o que acontece é que as diretrizes das hipérboles se encontram fora da origem do que seria o plano R2 não é isso? nesse caso aí por exemplo é isso? beleza saquei essas transformações projetivas elas são bacanas porque elas incluem as transformações afinas então tem translação rolando aí no plano Z igual a 1 saquei o que elas fazem de diferente é e aí isso permite que as cônicas sejam equivalentes como o Caio falou é que além de ter essas transformações afim do plano você consegue mexer pontos no infinito que é justamente a ideia de perspectiva você consegue trazer o infinito para cá ou levar o infinito para lá entendi muito joia ótimo obrigado aí só eu comentar mais uma coisa propaganda porque assim esse assunto de cônicas cada vez mais que eu converso com meus estudantes de cálculo 2 eu vejo que parece que cada vez menos eles veem isso no ensino médio e esses dias eu descobri que não está nem naquele como é que chama currículo base tem um nome diretrizes é não está cônica não está aí assim por um lado eu até entendo porque o ensino de cônicas virou álgebra realmente a partir do momento que virou álgebra eu esquece não é para ensinar mesmo mas é porque estava sendo ensinado do jeito errado e esse é um jeito bacana de ensinar simples porque o que a gente fez para mostrar que aquela curva quadrática são as cônicas na verdade se você vai mostrar que a interseção de um cone reto com um plano aí dá um pouco mais de trabalho agora a gente meio que pega aí qualquer cone pode ser um cone afim e aí você consegue mostrar rapidinho então isso é um tipo de coisa que você consegue dar no curso de áudio linear e até no ensino médio e a gente tem que se esforçar nessas coisas porque essas coisas parecem que vão se perdendo exatamente para você que gosta de geometria de li você deve conhecer aquele livro do Cecil da geometria da esfera de li não conheço como é que é o autor Cecil vou te perguntar depois eu estou justamente atrás de uma referência para o semestre que vem eu e o Caio e o Matheus já começamos a fazer pesquisa bibliográfica mas ainda estão caçando ele vê o grupo das transformações de li e o grupo das transformações de móvel como um subgrupo das transformações de li onde o grupo das transformações de móvel é o grupo das transformações projetivas que massa eu vou te perguntar depois eu te passo é bem legal ok agradeço a presença de você Lucas aqui como orientador do Caio agradeço a participação do Caio no PetMate Seminário foi uma bela apresentação muito obrigada vamos continuar então Caio vou apresentar o próximo Petiano tá deixa eu tirar minha tela então agora quem vai apresentar é o Matheus de Freitas amigo meu ele também é recém ingresso no Pet entrou no Pet comigo em maio ele está indo para o quarto semestre também de graduação também é fã de geometria que nem eu ele vai falar um pouco para a gente sobre simetrias de equações diferenciais abraçou Matheus boa tarde eu vou compartilhar aqui minha tela bom deixa eu ver aqui não foi foi agora simetria de equações diferenciais esse foi o tema que eu estudei esse ano de 2020 desde que eu entrei no Pet eu fui orientado pelo professor Gui Grebo e eu estudei esse tema enquanto bolsista do Pet bom nessa apresentação a gente vai discutir alguns temas a gente vai primeiramente o que seria uma simetria aí depois a gente vai estender esses conceitos para equações algébricas e diferenciais depois a gente vai tentar aplicar isso para sistemas de equações especificamente para o problema de Kepler bom primeiro o que são simetrias a gente diz que uma simetria de um objeto é uma transformação que deixa ele invariante e a simetria de um objeto forma um grupo a gente pode ver isso por exemplo no grupo de hidral N dos polígonos regulares de N vértices nesse caso aqui a gente tem um hexágono regular e a gente vê que reflexões nessas retas ilustradas aqui são todas a simetria desse objeto algumas rotações também e a gente pode checar que de fato essas transformações formam um grupo e como isso se define em equações algébricas bom por exemplo se eu tenho um grupo G local agindo sobre o Rm por exemplo e eu tenho uma função F que é definida no Rm para o Rn então a gente vai dizer que G é o grupo é um grupo de simetrias desse conjunto S que seriam as raízes de F no Rm se para todo elemento do G e todo elemento do X do Rm eu tenho que valer essa equação aqui ou seja sempre que eu tenho um X em S o transformado de X vai estar em S também vamos ver agora esse exemplo como a gente pode ver essa ideia mais especificamente a gente está supondo aqui que o cilindro tem um raio maior que zero e como esse objeto ele tem uma caracterização geométrica simples a gente pode olhar diretamente para a imagem dele para o objeto geométrico em si e ver que tipo de simetria ele admite a gente vê diretamente que rotações em planos são perpendiculares ao eixo do cilindro e translações na direção de vetores paralelos ao eixo do cilindro também são simetrias desse objeto e a composição dessas duas também são simetrias a gente está fazendo é associar um ponto XYZ uma rotação no plano XY e no caso da translação a gente está somando o múltiplo do vetor K que seria o 001 já que o eixo do meu cilindro é o eixo Z e a gente vê que aquela definição se aplica aqui já que se eu calcular o F na imagem de rotação é a mesma coisa que eu calcular o F no XYZ é a mesma coisa para a translação que é mais evidente já que a F não depende da coordenada Z e aqui como a gente está definindo as coisas o nosso valor de parâmetro 0 me dá a transformação em identidade além disso esses parâmetros aqui eles variam continuamente então esse fato faz com que essas transformações gerem curvas aqui sobre o meu cilindro essas curvas são todas contidas no cilindro no caso das rotações são esses círculos vermelhos e no caso das translações são essas retas azuis a composição vai me dar essas hélices aqui contidas no cilindro e além disso essas transformações ainda vão me dar campos que vão ser tangentes ao meu cilindro no caso das rotações vai me gerar esse campo V aqui campo de rotação e no caso das translações vai me gerar esse campo W campo da translação onde a gente está olhando para esse conjunto aqui como base econômica no R3 aí eu ilustrei aqui os vetores do campo tangentes ao círculo e tangentes às retas bom a gente pode pensar ainda como será que essa função F varia ao longo desses campos bom se a gente pensar bem F igual a zero aquele conjunto é um cilindro que é um conjunto de nível da função F então quer dizer que ela é constante naquele conjunto de nível e se eu calculo a derivada direcional dessa função ao longo dos campos são tangentes a esse subconjunto de nível isso vai me dar sempre zero que ela é constante ao longo daquela superfície e a gente vai chamar então V e W de geradores de transformação infinitesimal já que esses campos eles geram minhas curvas que vão estar contidas nesse livro bom para o próximo resultado a gente vai ver essa definição aqui que é a definição de posto máximo a gente diz que uma função F do Rn no Rm em posto máximo se o posto da matriz Jacobiana dessa função é máximo ou seja se o posto é o mínimo entre M e N no caso de M igual a 1 a matriz Jacobiana é o gradiente então a gente vai ter que o posto máximo vai se reduzir a esse gradiente ser diferente de zero bom se a gente calcular o gradiente de F a gente obtém essa expressão aqui e a gente vê como a gente supôs R maior que zero então de fato o gradiente não se anula então a gente vai dizer que o conjunto F igual a zero vai admitir as simetrias que são geradas por esses campos V e W e essa ideia toda ela é baseada no seguinte teorema se eu tenho G um grupo de local e conexo de transformações ele age numa variedade M eu tenho uma função F que é definida de M num RL e o sistema F igual a zero me dá L equações eu vou dizer então que se minha função F tem posto máximo nas soluções de F igual a zero eu vou dizer que esse grupo G é uma simetria desse sistema ou desse conjunto é um grupo de simetrias desse sistema ou desse conjunto se esse sistema admite as minhas transformações infinitesmais do grupo nas soluções de F igual a zero essa ideia que vai ser muito importante na hora de equações diferenciais como que a gente pode definir uma simetria de equação diferencial se eu tenho uma equação diferencial H igual a zero definida dessa forma aqui note que isso aqui é bem parecido com F igual a zero essa ideia é bem importante então a gente vai dizer que a simetria são transformações que levam soluções em soluções ou seja eu quero transformações y chapéu e x chapéu que dependem de um parâmetro real aqui y isso aqui tem que ser de tal forma que a minha equação H por exemplo se eu tiver y chapéu de x chapéu isso aqui vai ser uma solução da minha equação diferencial sempre que eu tiver uma solução y de x essa é a ideia principal agora vamos ver como isso funciona graficamente digamos aqui que no meu plano xy essa curva aqui transversal y igual a zero seja uma solução da minha equação diferencial e essas curvas que são várias aqui são transversais a essa y igual a zero vão ser as órbitas das minhas transformações geradas por aquelas transformações y chapéu e x chapéu então eu quero que essas transformações se dêem de tal forma que essa curva que é y igual a zero seja elevada em outras curvas que vão ser transversais aqui também e essas curvas todas sejam soluções da minha equação essa é a ideia principal analogamente ao que a gente viu antes eu também vou ter um gerador de transformação infinitesimal ele vai ser dado dessa forma aqui e as componentes do meu campo vão ter essas definições aqui que é totalmente análogo que a gente viu no cilindro a gente está derivando aqui na identidade e para que eu possa usar aquela mesma ideia que a gente viu naquele teorema eu vou supor que minha equação tem essa forma aqui h resolvido para a derivada de ordem n a maior ordem porque dessa forma o meu gradiente ele de fato não vai ser anulado ele vai tomar essa forma aqui para a gente encontrar as simetrias a gente resolve essa equação parcial aqui procurando um operador tal que xh seja igual a zero e eu vou escrever os meus etas eta linha ou eta de ordem n em termos dos etas e xi que isso vai dar uma possibilidade de resolver essas equações mais facilmente ou por causa de uma equação de ordem 2 a minha equação fica dessa forma aqui e eu vou resolver ela olhando para as dependências funcionais lembrando que aqui eu estou considerando os componentes do campo xi e eta dependendo apenas de x e y ou seja isso aqui é uma transformação de ponto então quando eu escrevo a minha equação dessa forma aqui eu vou ver que o eta e xi não vão depender dessas derivadas então isso aqui vai se separar em várias equações que eu vou poder resolver em geral não é muito difícil e uma observação que vai ser importante para a gente continuar se eu resolver esse operador aqui ou resolver essa equação parcial aqui eu vou estar equivalentemente resolvendo a minha equação y n igual a ômega por quê? porque esse operador aqui é exatamente o meu operador de derivado total só que eu estou substituindo a derivada de ordem n pelo meu ômega aqui então se eu encontro a solução dessa parcial eu vou encontrar uma função que depende de x e y das derivadas até uma ordem n menos 1 então eu vou poder resolver para a minha derivada de ordem n menos 1 isso vai me dar a equação de uma ordem menor e aqui aparece um fator de integração uma constante de integração essas soluções phi são chamadas de primeiras integrais aqui a gente tem um exemplo essa equação aqui de modo assim só olhando para ela a gente não tem um método direto de resolver ela então a gente procura simetrias e descobre que ela admite essas simetrias aqui x1 e x2 esses campos aqui de vetores são tais que o meu determinante não é novo o determinante desses dois vetores então a gente vai procurar funções s de x e y t de x e y que satisfaçam esses sistemas aqui e a ideia é eu tomar minhas órbitas como se fossem as coordenadas do meu sistema essa é a ideia porque vamos ver que resolvendo esse sistema a gente vai encontrar s igual a y e t vai ser log de x menos y então nessas coordenadas meus vetores eles tomam essa forma aqui o x1 vai virar del de o s e o x2 vai virar del de o t e como eu ainda tenho o mesmo vetor eu só mudei a coordenada a equação h nessas coordenadas vai admitir ainda essa simetria e por conta da condição de posto máximo que a gente impôs a gente vai ver que a equação h nessas coordenadas s e t não vão ter termos em s nem t ou seja eu vou diminuir a ordem da minha equação isso se verifica de fato a minha equação s de t fica dessa forma aqui que é mais fácil de integrar integrando uma vez a gente obter essa expressão aí fazendo umas contas integrando de novo a gente obtém essa expressão aqui para s e a gente pode voltar facilmente já que essa transformação é inversiva a gente volta para as coordenadas originais e a minha solução y aparece dessa forma aqui bom como que a gente pode aplicar essa ideia para sistemas de equações no caso de sistemas as coisas vão ser totalmente análogas a gente vai ter aqui mais equações claro e o meu operador A ele vai tomar essa forma aqui aqui eu tenho um somatório implícito né e aqui eu vou ter mais variáveis dependentes aqui também vários mais ômegas no caso do meu gerador de transformação ele vai tomar essa forma aqui e cada eta aqui vai estar relacionado a minha variável dependente q cada eta1 relacionado a q1 essa é a ideia e aqui de novo eu estou considerando apenas transformação de pontos vamos ver como que a gente pode duplicar essas ideias no problema de Kepler inicialmente a gente vai introduzir uma definição que vai ser interessante para a gente mas o que é o problema de Kepler o problema de Kepler aqui o nosso objetivo vai ser encontrar relações desse sistema aqui aqui o sistema a gente pode escrever de forma simples como um planeta que orbita o sol e a gente a gente vai ver que a gente vai poder encontrar usando simetrias várias leis de conservação e algumas interpretações muito legais para esse problema bom a gente vai definir aqui o que é uma simetria de Noether então a gente vai dizer que se o meu sistema ele for derivado de uma lagrangiana então a simetria de Noether é uma simetria que deixa invariante essa integral aqui da w que é a integral da ação no caso do problema de Kepler a lagrangiana tem essa expressão aqui para a gente obter as equações do meu sistema a gente usa essa fórmula e calcula para cada i e vai de 1 1 até 3 fazendo isso as minhas equações obtidas são essas aqui e o meu sistema ele é caracterizado dessa forma aqui a gente vai tentar então encontrar as simetrias desse sistema primeiro a gente vai ver aqui o teorema de Noether vai ser um termo importante que ele relaciona leis de conservação do meu sistema com simetrias essas leis de conservação vão ser expressas em termos de primeiras integrais o teorema diz o seguinte se x é o gerador de simetria de Noether ou seja se isso aqui é uma simetria de Noether a ele essa simetria vai estar relacionada com a primeira integral dada por essa expressão aqui e aqui de novo é um somatório implícito aqui dentro desses cochetes e além disso essa primeira integral ainda vai satisfazer a simetria gerada por x e um critério para determinar se uma simetria é de Noether é se existe uma função v que satisfaz essa equação aqui xl mais axi v igual a v bom para encontrar simetrias a gente faz basicamente o que a gente já fez e a gente vai tentar encontrar operadores x tais que todas as equações admitam essa simetria gerada por x como as contas ficam muito grandes dessa vez já que são mais equações a gente usou esse programa aqui máxima de computação algébrica e a gente fez um programinha para separar as equações para a gente a gente separou as coisas e foi resolvendo o que a gente encontrou foram essas simetrias aqui a simetria x1 x2 e x3 elas são elas estão relacionadas as rotações nos pontos coordenados já que a gente não sei o que eu falei mas a gente pode olhar para o q1, q2, q3 como as coordenadas do meu de posição do meu planeta no meu r3 por exemplo aí aqui eu teria rotações nos planos coordenados x1, x2, x3 a x4 representa uma translação no tempo e a x5 a gente vai ver uma interpretação bacana dela mais para frente a gente verifica que x1, x2, x3 são simetrias de Noelle então a gente encontra usando ela essas primeiras integrais f1, f2 e f3 e um vetor L que tem coordenadas f1, f2 e f3 ele satisfaz essa equação aqui L vai ser m vezes q vetorial q' ou seja isso aqui é o momento angular do meu sistema e ele é constante isso significa que a órbita que a órbita do meu sistema é plana ou seja meu planeta está orbitando ao redor do sol em uma órbita plana a quarta simetria é uma translação no tempo como a gente já disse e ela vai estar relacionada pela primeira integral dada por essa expressão aqui essa primeira integral e a gente está dizendo que ela é energia porque essa transformação x4 está me dizendo que o meu sistema ele é ele não muda com a translação no tempo ou seja ele está basicamente estático ele se conserva como ele está em relação ao tempo ou seja a energia dele vai se conservar essa seria a ideia já que a x4 também é uma simetria de Noéder no caso da x5 a gente vai poder tirar uma interpretação física dela da sua transformação finita se a gente escreve essa parte com os q's em coordenadas esféricas o que a gente obtém é a expressão aqui para x5 integrando esse campo aqui para a gente obter as transformações finitas é o mesmo que resolver esse sistema aqui com as condições iniciais t chapéu de zero igual a t igual a chapéu de zero igual a ru bom resolvendo isso a gente encontrar essas transformações finitas e essas duas soluções aqui elas vão me dar essa relação aqui essa relação sempre vai valer e a gente está dizendo que isso aqui é a terceira lei de Kepler por que isso? porque essas minhas transformações finitas elas elas significam que eu estou pegando a minha órbita ou meu período estou aumentando ou diminuindo eles ou seja eu estou modificando eles e além disso eu estou obtendo uma possível órbita então as órbitas por exemplo eu pego uma órbita original e transformo o outro então essas órbitas elas sempre vão satisfazer essa mesma relação aqui no caso da x5 a gente não obteve nenhuma primeira integral porque calculando aquele critério a gente obtém um terço do lagrangiano e não vai existir nenhuma função v então aqui essa igualdade que possa valer então a gente não obteve nenhuma primeira integral agora a gente vai ver um resultado que vai permitir tirar mais informações sobre o meu sistema que é sobre simetrias de cartão e agora eu vou estar considerando simetrias que não são necessariamente de ponto são simetrias generalizadas que são chamadas de dinâmicas se L é lagrangiano do meu sistema é caracterizado por esse operador aqui A se X uma simetria de cartão então se as derivadas segundas cruzadas em relação às derivadas da minha lagrangiana não se anulam então vai existir uma primeira integral fI que ainda admite a simetria gerada por X e vale essa equação asterisco aqui e o que vai ser importante para a gente adiante é essa recíproca aqui que é se eu encontro a primeira integral fI então usando essa equação asterisco eu vou encontrar simetrias no sistema por isso como a minha lagrangiana é quadrática nas derivadas eu vou procurar primeiras integrais que também são quadráticas nas derivadas que aí pode ser que eu encontre alguma coisa o que a gente vai fazer é procurar primeiras integrais fI dessa forma aqui onde esses K eles dependam de T e dos Q e para achar essas primeiras integrais é resolver essa equação aqui df dt igual a zero e vai ser basicamente análogo encontrar simetrias o procedimento é o mesmo que é olhar a dependência funcional e fazendo isso o que a gente encontra são essas primeiras integrais aqui de adicional psi 1 psi 2 e psi 3 e o vetor j que tem coordenadas psi 1 psi 2 e psi 3 ele tem essa equação aqui e além disso olhando para a equação dele a gente vê que ele está contido no plano da óbita só dar uma olhada na derivada desse produto vetorial ou seja eu estou fazendo uma combinação de vetores que estão todos na óbita esse vetor ele é chamado de vetor de rio de lentes bom usando o resultado de simetria de cartão essas primeiras integrais que a gente obteve estão relacionadas a essas simetrias aqui x1 x2 x3 e agora a gente já viu uma interpretação interessante sobre o meu vetor j e sobre a minha óbita bom como minha óbita é plana eu vou introduzir coordenadas polares na óbita e vou tomar como referência de medida de ângulo polar o meu vetor j então fazendo esses cálculos aqui eu vou obter que o meu vetor posição q ele é tal que o módulo dele satisfaz essa equação aqui ou seja isso aqui é exatamente uma equação de cônica em coordenadas polares o que significa que a minha óbita primeiro é uma disfeção cônica que o meu vetor j ele de fato está nessa posição aqui em relação ao óbita ele aponta para o p e l beleza e esse foi o final da apresentação essas foram as informações que a gente obteve usando simetrias e agora a gente vai tentar entender por que usar simetrias e a importância delas usando apenas transformação de pontos a gente consegue desenvolver vários métodos para resolver as equações diferenciais para encontrar primeiras integrais também algumas simetrias elas podem dar para a gente interpretações físicas mesmo que talvez a gente não tenha simetrias bastante para resolver a equação toda o sistema a gente pode ainda tirar várias informações tem o teorema de Noé que ele é importantíssimo ele vai relacionar simetrias e leite de conservação que seria uma aplicação em física toda essa teoria além disso a gente pode ir permitindo cada vez mais novas transformações no conjunto de simetrias de um objeto que a gente está considerando a gente pode permitir que nos componentes do meu campo xilieta apareçam derivados e nisso a gente vai abrangendo muito mais a nossa classe de simetrias além disso é importante enfatizar que sem usar simetrias eu poderia obter todos aqueles resultados do problema de Képte eu pegaria os vetores que descrevem o meu sistema e eu calcularia produtos escalares e produtos vetoriais e ia vendo que tipo de relações que eu obtenho a importância de simetrias vem do fato que elas dão um caminho bem mais direto para isso tudo as referências que eu usei foi inicialmente a gente enviou esse livro da Kett de introdução à geometria diferencial para o método de resolução de equações a gente enviou esse livro do Stefani e para uma teoria mais aprofundada sobre essas simetrias e os grupos de transformações a gente enviou esse livro do Wolver e especificamente para o problema de Kepler a gente enviou um pouco desse artigo aqui do LIT foi isso então ok obrigada Matheus pela apresentação temos alguma pergunta algum comentário eu queria fazer um comentário mas eu estou sem vídeo então vai lá Lucas depois depois eu faço pode ver eu tento pode começar eu vou tentar me botar no vídeo eu estou sem vídeo também muito joia Matheus obrigado pela apresentação eu fiquei com uma uma dúvida filosófica a impressão que eu tive é que quando você tenta encontrar as simetrias de uma equação diferencial ordinária você termina caindo numa equação diferencial parcial é isso mesmo? e se sim você não dificultou o seu problema na hora de resolver a equação? em geral em geral não porque essas equações em geral são bem fáceis de você resolver como você tem um sistema bom depende também do seu grupo de transformações nesse caso aqui a gente vai ter um grupo tal que esses vetores tem determinante não nulo então a gente vai poder de fato usar esse método aqui que é o método das características isso aí acho que é isso mesmo aí basicamente a gente vai poder resolver para as derivadas em geral não é muito difícil resolver aí a gente tem que levar em consideração coisas sobre a álgebra como são os computadores e se essas transformações elas conseguem atingir por exemplo qualquer ponto do seu espaço elas são transitivas no caso isso se representa nesse determinante se ele vai ser não ou não e você saberia me dizer o que acontece com as condições iniciais da sua EDO como elas se traduzem para condições iniciais das suas EDPs condições iniciais das EDPs um PVI associado a sua EDO sim em geral eu nunca levei isso muito em consideração em geral eu pego uma solução qualquer em geral tento ver se isso funciona legal brigadão Matheus muito jóia parabéns obrigado ok Lucas vou falar só falar mesmo Matheus ótima apresentação agora parece que vai começar no vídeo tanto faz não sei porque insisti no vídeo foi excelente eu fico impressionado você e o Caio foram meus alunos de cálculo 2 e eu me lembro que cálculo 2 eu comento brevemente da história do Kepler dá para deduzir as leis de Kepler eu me imaginei que isso ia conseguir chegar aí tão rápido o pessoal comenta que dá para deduzir para deduzir é uma coisa à parte você realmente mostrou bem o domínio bem legal a apresentação você conseguiu condensar bastante informação e transmitir isso com clareza muito bom obrigado valeu obrigado professor Gui Oi boa tarde vocês estão me ouvindo? perfeitamente estamos ouvindo agora vamos ver também está tudo certo aí? então boa tarde bom eu queria primeiro parabenizar o Matheus pela apresentação porque não é não é um assunto simples na verdade é muito cheio de detalhes e levando em conta que ele está fazendo cálculo 3 agora na verdade precisou juntar todos o artículo todo o conhecimento dele que ele teve em cálculo 2 em cálculo 3 em cálculo 1 enfim e um pouco além disso também misturar também e ao agora é um problema interessante porque permite enxergar que os médios de integração de EDO realmente se resumem basicamente a achar simetrias eu só queria também responder a dúvida do Yuri você não complica as equações quando se procura simetria dependendo da ordem da equação se for equação de primeira ordem você resolver você acha que procurar simetria é a mesma coisa que procurar solução então você não tem vantagem nenhuma mas se for equações de ordem maior o que você tem é um sistema de equações lineares de geradores que é sobreteterminado porque geralmente você vai ter mais equações do que incógnitas então isso permite resolver como algebicamente diretamente é trabalhoso porque eu acho que a questão é que oi? não entendi eu acho que a questão é que ficam todos lineares elas são lineares essa é a grande vantagem que as equações do gerador são lineares então apesar de você ter mais equações aparentemente complica mais o problema na verdade não complica porque você vai ter equações lineares e você vai ter um sistema sobreteterminado ou seja com mais equações portanto mais vínculos e entre aspas mais facilmente mais fácil de resolver certo? então é isso o Matheus está de parabéns pelo estudo agarra e é muito bom legal eu quero agradecer a professora Luciana também e parabenizar o Caio também pela apresentação dele que eu achei muito legal também obrigado ok obrigada Gui obrigada Lucas obrigada Yuri pela contribuição e com os comentários e parabéns Matheus pela apresentação foi uma velhíssima apresentação também você também está de parabéns todos estão de parabéns tem várias felicitações para você aí no chat você acompanhou então vamos dar sequência e para dar sequência eu convido você a apresentar a nossa próxima petiana que vai expor a próxima que eu quero apresentar vai ser a Highland ela entrou junto comigo no PET foi em maio ela vai falar um pouquinho sobre a equação do transporte ela foi orientada pelo professor Yuri Dumoresc e eu passo a palavra agora para a Highland obrigada vou compartilhar aqui a tela é certo um instante todo mundo consegue ver minha tela? sim, perfeito não estou conseguindo deixar em modo tela cheia aqui ctrl L Highland isso não está funcionando então vá lá em visualizar lá em cima não, então aí tela cheia não, não, tela cheia certo, obrigada então como o Matheus falou meu nome é Highland Souza Assunção eu fui orientada pelo professor Yuri Dumoresc Sobral e eu vou falar um pouquinho sobre a equação do transporte introduzindo a equação do transporte também chamada de equação da onda ou equação da direcção de fusão-reação ADR faz parte da representação matemática de fenômenos da física tais como dispersão de poluentes em fonte de água ou ar transferência de calor migração de petróleo entre outros muitos presentes na natureza o objetivo é fazer a representação em um modelo matemático analítico numérico e computacional mediante equações diferenciais faciais bom para o modelo analítico eu vou usar o método de solução das características para o modelo numérico eu vou usar o método de solução por diferenças finitas e para o modelo computacional eu vou usar o método eu vou usar a linguagem de programação Fortran compilada ali junto com o guinoplote bom antes de iniciar com as soluções eu vou iniciar deduzindo a equação do transporte e para realizar essa dedução eu vou supor uma situação um pouco imaginária que é a de dispersão de poluentes aqui na água para essa dedução para essa exposição eu marquei duas posições a primeira é a minha x e a segunda é a minha x mais delta x bom e para cada instante de tempo t e diferentes posições então eu tenho a minha velocidade que no caso vai ser a primeira u de x t e a segunda u de x mais delta x t só que para essa análise eu vou supor a minha velocidade como constante onde eu chamei ela de c além disso a concentração desses poluentes aqui despejados eu chamei de fi e a densidade desses resíduos eu chamei desses poluentes eu chamei da funçãozinha rho e quando a gente faz isso a gente quer saber o que a gente quer saber quantos resíduos sólidos se encontram nessa região delimitada em um determinado período de tempo ou seja a gente busca pela concentração de massa dos resíduos feito isso a gente vai dividir em dois tópicos para realizar essa análise o primeiro é o fluxo pelas fronteiras do volume elementar ou seja o volume que entra e sai quando a consulta é feita e o segundo é o acúmulo de massa no volume elementar ou seja o que nos restou nesse espaço entre as posições em uma determinada faixa de tempo vamos ensai então pelo fluxo pelas fronteiras do volume elementar o fluxo pelas fronteiras então é a variação dos sólidos que eu chamei de delta M que é a diferença dos sólidos como eu disse que entra e sai o meu M eu identifiquei como o meu volume elementar o produto do meu volume elementar com a minha concentração e densidade aqui eu abri minha fórmula no meu inicial onde minha concentração é em função da minha primeira posição e no final onde minha concentração é em função da minha posição final x mais delta x t feito isso eu substituí então na minha variação onde eu concluí então que o fluxo pelas fronteiras ele é essa minha última equação que depende da minha área da minha velocidade constante minha variação do tempo a densidade e ainda a concentração nas posições a variação da minha concentração nas posições o que a gente conclui nessa forma que a gente está analisando o volume elementar de comprimento delta x e no intervalo delta t feito isso agora a gente vai para o segundo tópico que é o acúmulo de massa no volume é a variação da massa dos resíduos que eu chamei então de delta v esse v aqui no caso é o meu volume de poluentes sólidos que é dado pela minha variação desse volume multiplicada pela minha densidade que eu chamei de rho abrindo então a fórmula eu tenho que minha equação é dada em função pelo produto da minha área pela variação do espaço a densidade e ainda a concentração nas minhas posições pelo tempo o que a gente tem a gente tem concluindo que a massa que cruza a fronteira por unidade diária da seção transversal por unidade de tempo ainda feita essa análise no meu segundo tópico o que a gente pode fazer a gente tem que a nossa variação do acúmulo é igual a variação do fluxo por que a gente tem isso porque a gente sabe que o nosso volume é fechado ali nas laterais ou seja a gente tem apenas uma entrada e uma saída e eu sei eu sei a variação de massa pelo fluxo e ainda o quanto houve de acúmulo entre as minhas posições então a gente pode deduzir que para ter acontecido um acúmulo a minha massa inicial ela foi maior que a minha massa final ou seja a diferença entre a entrada e a saída deve obrigatoriamente estar aqui na minha área de análise com isso eu posso igualar as minhas duas equações e com isso simplificando eu tenho o que? que a minha nova equação ela não depende nem da minha área nem da minha densidade eu pude simplificar e ainda reordenar aqui tudo de um lado da minha igualdade feito isso eu dividi toda a equação pelo produto de delta x e delta t e tomei a aproximação da minha concentração onde o ponto médio entre x mais delta x como x mais delta x sobre 2t concluir então essa equação só que o que acontece a gente quer analisar cada volume infinitesimalmente ali onde a conservação de massa vai ser válida com isso eu posso tomar o limite com delta x e delta t tendendo a zero feito esse limite então eu encontro a minha equação diferencial parcial de primeira ordem que é válida em cada ponto do meu domínio o que a gente pode concluir nessa dedução a gente pode concluir que a minha equação diferencial parcial ela representa a conservação de massa é o que conservou no espaço por um período de tempo bom então feita essa minha dedução eu posso partir então para o método de solução primeiro vai ser o de solução analítica pelo método das características então dada essa equação que a gente acabou de descobrir como a velocidade de propagação da onda ser constante e a condição inicial de que φ de x0 é igual a f de x a gente quer encontrar então a φ de xt em que r cartesiano de zero é infinito ou seja a gente quer encontrar uma região do plano característico x cartesiano t em que x é igual a x de t e eu posso calcular o diferencial total de φ em relação a t foi o que eu escrevi como φ é igual a φ de xt queremos encontrar uma região do plano característico em x igual a xt que a gente possa calcular esse diferencial total só que tendo essa ideia a gente vê aqui quando que meu diferencial total ele vai ser igual a minha minha dp quando a minha derivada de x em relação a t foi igual a c daqui a gente tira um si somente si meu diferencial total vai ser igual a minha dp quando a derivada de x em relação a t foi igual a c que foi o que eu escrevi só vai acontecer isso quando acontecer isso eu integrei ambas as equações concluí que a minha reta característica vai ter o formato ct mais f1 e minha função ela vai se dar de forma constante a gente analisa a gente tem duas constantes então a gente aplica a nossa condição inicial né que foi dada ali anteriormente aqui com φ de x zero igual a f de x então a gente aplica o t igual a zero quando a gente faz isso a gente tem que substituindo vai ter x igual a f1 ou seja f1 é o ponto onde cruza o eixo x quando meu t ele é igual a zero daí então x igual a x zero e f1 seria o meu x zero né substituindo então de novo aqui na minha reta eu tenho que x é igual a ct mais x zero ou seja ao longo de uma reta característica no caso essa reta característica a minha função ela se dá de forma constante né além disso para diferentes valores de t eu tenho diferentes diferentes retas características onde em todas elas a minha função ela se dá de forma constante esse é o motivo do nome curvas características né concluindo conclui-se que φ de x t ele é igual a f de x zero para todo x t onde x é dado como ct mais x zero né e então φ de x t ele é igual a f de x zero por causa da condição inicial que é igual a f de x menos ct que é o formato da minha formato da minha solução da equação diferencial parcial de primeira ordem né bom feita a solução analítica pelo método das diferenças infinitas eu trouxe um gráfico gerado pelo maple onde a condição inicial é uma gaussiana e elevado a menos x quadrado com minha velocidade constante 1 quando a gente analisa esse gráfico a gente consegue notar o movimento da minha curva que cresce constante né a altura não se alterando e que se mantém assim em todo o decorrer a gente consegue ver também melhor o método das características que nos diz que a função ela é constante ali ao longo das curvas características né que são definidas pela minha condição inicial aqui a gente vê que ela segue de forma constante em toda ela agora vamos fazer a solução numérica que vai ser pelo método das diferenças finitas bom é o método das diferenças finitas MDF é um método de resolução de equações diferenciais que se baseia na aproximação de derivadas por diferenças finitas método utilizado para obter valores numéricos a partir de uma DP que descreva o fenômeno físico de interesse que vamos resolver então para a nossa equação do transporte que a gente vem trabalhando ou seja a gente busca a solução numérica porque a gente quer a gente quer ter conhecimento ali de todos os pontos do meu domínio de forma um pouquinho grotesca ao invés de eu ter uma única função matemática que eu alimentaria ali com espaço e tempo e me daria conservação de massa um exemplo agora eu vou ter y valores onde y é definido pela minha quantidade de nós que tem aqui na minha nova malha meu novo domínio para cada passo de tempo do processo evolutivo de uma solução computacional dos valores de conservação naqueles pontos o método é aprender como a partir de uma equação diferencial parcial que descreve um fenômeno físico de interesse e também descreve um comportamento de um campo você conseguiria usar esse método para obter valores numéricos ou seja números que representam os valores desse campo em cada pontinho do espaço que pertence ao seu novo domínio discretizado de solução aqui então eu tenho o meu novo domínio como eu disse e eu dei um zoom no meu ponto central que eu chamei de mn onde m representa o meu eixo x e n meu eixo t eu chamei de m mais um n meu ponto à direita e m menos um n meu ponto à esquerda isso de forma análoga para o eixo t feito isso escolhemos o ponto da malha para rearranjar nossa equação ou seja supondo que a gente queira analisar as equações e regiões entre esses nós e determinar as derivadas entre esses nós ou seja a gente está supondo que existe um ponto entre esses dois nós que a gente vai chamar de um meio no caso aqui m mais um meio aqui m menos um meio de forma análoga para m e além disso a distância entre um nó e outro a gente está chamando de delta x então a gente vai calcular a diferença finita em todas essas vizinhanças aqui a gente tem a derivada de u em relação a x no ponto m e n a gente calcula no ponto pela diferença de um ponto atrás m menos um n quando a gente está calculando as derivadas atrasadas e em um ponto à frente pela diferença dela no ponto quando a gente está calculando a derivada avançada o de delta x e o de delta t são meus erros no x e quanto menor a minha variação de espaço delta x e delta t mais o resultado ele vai se aproximar isso se dá primeiramente de algo intuitivo que a gente está realizando uma divisão mas também segue da série de Taylor já que se a gente recordar um pouquinho a ideia da série de Taylor a gente lembra que ela é usada para estimar o valor que você conhece aliás um valor que você não conhece em termos de um ponto que você conhece a gente tem ali uma expansão em torno de algo conhecido para algo desconhecido então eu apliquei isso para minha dp eu substituí aqui e concluí aqui que eu calculo quando eu quero a onda se movendo da esquerda para a direita eu calculo ela avançada para t e atrasada aqui para a variação com x e isso isso por que como a gente quer a nossa onda ela se movendo da esquerda para a direita a gente tem a ideia de que tudo que está fazendo com que a onda se mova está atrás dela está à esquerda dela isso se a gente pensar graficamente na nossa onda já com a visão um pouquinho mais matemática a gente tem olhando o nosso plano característico uma onda estamos propagando ao longo de uma reta característica e nessa característica a gente sabe que a nossa velocidade é dada como constante vamos supor então que a gente esteja analisando em um ponto x e em x e no ponto ti a gente está no mundo discreto então minha solução ela só existe em alguns pontos discretos então para análise em um determinado nó a gente necessita análise em um nó no ponto anterior e daí a gente tira a ideia de que esse meu método ele vai ser estável esse triângulo de pontos como tiver a minha característica porque matematicamente minha solução nesse ponto deveria depender exclusivamente do ponto característico e esse ponto característico é dado aqui na minha condição inicial com isso então a gente conclui o que? que quando a gente quer calcular com a nossa velocidade maior que zero a gente calcula a nossa atrasada mas quando a gente quer calcular com a nossa velocidade menor que zero a gente calcula a nossa avançada a nossa diferença finita avançada bom eu isolei então aqui o resultado da diferença finita para a minha DP e eu isolei um ponto da minha malha quando eu isolo um ponto eu tenho o que? que delta T delta X sobre delta X tem um limite para a instabilidade zero a 1 aqui e essa condição é obtida geometricamente para que o ponto X zero que a característica corta o eixo X pertence ao domínio de dependência da equação numérica mas quando eu faço isso eu tenho que que delta X tem que ser maior que a distância percorrida pela solução em delta T em uma velocidade C ou seja meu método ele tem que ser mais lento que a minha onda para que a solução converja eu não posso tentar avançar mais rápido que a onda ou seja o tempo para correr uma unidade de malha tem que ser menor que o tempo necessário para que a onda percorra em delta X bom feita a nossa solução pelo método de diferenças finitas nossa solução numérica agora eu vou apresentar a condição de contorno periódica a equação sozinha ela não especifica uma solução uma solução única ela é normalmente obtida pela fixação de um problema com outras condições como condição inicial e de contorno as condições de fronteira periódica são frequentemente escolhidas para aproximar um domínio grande infinito ou seja se a gente lembrar aqui na nossa malha a gente tem uma quantidade infinita de nós e a gente quer fazer com que seja algo infinito graficamente pensando a gente quer pensar no nosso gráfico indo no espaço e retornando do outro lado a gente quer uma condição infinita então para isso a gente faz o que a gente sabe que o nosso domínio ele é de m igual a 1 até i até i no caso então eu vou unir o meu ponto final igualar aliás ao meu ponto inicial e foi o que eu fiz eu apliquei para m igual a 1 m igual a 2 e m igual a i menos 1 que no caso seria meu vizinho aqui feito isso a gente consegue um domínio infinito nossa condição de contorno periódica com essa condição de contorno periódica a gente aplicou no nosso método computacional como eu falei anteriormente nossa linguagem de programação foi o Fortran aqui eu coloquei o nosso algoritmo onde eu coloquei o que a gente estudou aqui na condição de contorno periódica aqui a gente tem a nossa nossa diferença finita com o nó 1 u1n mais 1 isolado e aqui embaixo na terceira na quarta linha a gente tem a nossa condição de contorno periódica que se dá todo o decorrer do algoritmo a gente aplicou o exemplo para uma parábola que aqui na condição inicial a gente obteve esse gráfico aqui da comparação analítica e numérica bom como eu disse anteriormente a nossa solução analítica foi pelo método das características e a numérica foi por diferenças finitas aqui então a gente tem a nossa solução de ambas onde as numéricas a nossa solução numérica são as bolinhas rochas e a nossa solução analítica são todas essas linhas contínua verde o que a gente consegue perceber a gente consegue perceber que as duas elas andam juntas elas estão sendo aliadas aqui mas o que aconteceu nossa condição inicial era uma parábola onde a gente pega apenas a parte positiva da parábola porque precisamos de uma condição de contorno periódico onde aqui próximo ao zero e próximo a um se dê de forma periódica por isso a gente iguala a zero tudo que não é parte positiva da parábola só que quando a gente faz isso a gente paga um precinho por isso que é a descontinuidade da nossa derivada na quina da função onde a minha diferença finita que são no caso essas bolinhas roxas suaviliza suaviza a solução nessa parte a gente consegue notar mais precisamente que ela suaviza ao encontrar o nosso eixo esse é o preço que a gente paga por igualar a zero tudo que não é parte positiva da nossa parábola mas a gente ainda consegue perceber que ambas soluções andam juntas feito isso agora a gente vai mostrar o resultado numérico e as comparações do nosso algoritmo feito ali em Fortran como eu disse anteriormente aqui eu coloquei a minha velocidade como constante 0,8 aqui a gente consegue perceber no primeiro gráfico a nossa onda se movimentando de forma periódica saindo de um lado e retornando no outro e no gráfico ao lado a gente tem um diagrama espaço temporal o que significa ele deixa os rastros deixados pelo nosso primeiro gráfico a gente consegue perceber que a nossa onda se movimenta em todo o decorrer agora mais precisamente e quando ela se finaliza aqui ela se retorna aqui do outro lado também igual o primeiro gráfico eles foram dados nas mesmas interações aqui de amarela a gente consegue perceber que é o pico da nossa onda ou seja se a gente analisar a nossa onda quando ela entra ela está próxima e ela segue de forma constante está próxima a 0,06 e se a gente analisar com a amarela aqui próximo ao laranja ela também está próxima a 0,06 que é o picuzinho da nossa onda o preto aqui é todo o local onde a noção dela foi igual a 0 então toda essa parte aqui onde a gente não consegue visualizar e o roxo é toda a parte onde a noção dela chega a se encontrar próximo a 0 aqui no nosso eixo ela chega só avisando toda essa parte roxa além disso aqui a gente tem o gráfico para a nossa velocidade variando com o tempo de forma exponencial onde a gente consegue visualizar também melhor a noção da se movimentando mais rápido e aqui os rastros deixados de forma exponencial a gente consegue ver a inclinação aparenta até um pouco ser logaritmo mas é e é isso futuro o nosso tema da nossa pesquisa é equações perbólicas e modelos de escoamento de materiais granulares o objetivo de longo prazo deste projeto de pesquisa é estudar os modelos contínuos baseados na teoria de águas rasas para materiais granulares e explorar soluções analíticas e numéricas de diferentes modelos disponíveis na literatura eu trouxe aqui um exemplo que é que é o objetivo do nosso estudo que é as dunas que a gente pretende estudar aí a longo prazo e é isso essa aqui é a bibliografia que a gente estudou e obrigada ok Raio muito obrigada aí pela apresentação muito legal também vocês estão arrasando alguém tem comentário perguntas eu queria só parabenizar muito boa a apresentação muito claro a telegráfica no final ficou muito bacana muito bem quero ver depois as dunas vai ter visita de campo a gente pode fazer tomara tomara eu só queria parabenizar então a Highland ela começou comigo no meio do ano passado no meio desse ano eu não conheço ela pessoalmente só por vídeo essas coisas de pandemia e a Highland ela estava fazendo agora o cálculo 2 dela então ela não sabia uma derivada parcial ela não sabia resolver a DOS então foi um longo aprendizado não é Highland até você chegar aí e entender o que é uma curva característica saber o que é uma derivada parcial para entender uma EDP bem simples então eu estou muito contente com o seu desempenho e já saber ter conseguido botar um código para funcionar também isso me deixou bastante satisfeito parabéns obrigada eu queria fazer um comentário você não pode claro então é o seguinte Highland parabéns pela apresentação foi muito legal muito clara bem exposta e eu queria só fazer um comentário para vocês três o Caio o Matheus e a Highland assim eu não podia desejar melhor presente de Natal porque os três foram alunos meus e ver vocês três assim nesse nível aí expondo com essa clareza essa facilidade me enjuagou realmente parabéns para vocês todos obrigada ótimo obrigada Gui Caio você quer falar alguma coisa? primeiro agradecer o professor Gui e parabenizar a Highland e eu tenho uma pergunta quando você falou da condição de instabilidade você disse que ela se justifica por um argumento geométrico você pode explicar esse argumento? sim só um instante que eu vou compartilhar a tela bom é aqui bom eu falei anteriormente que o método de diferenças finitas ele é análise num ponto e um ponto atrás quando a gente faz essa análise de pontos a gente percebe que a gente tem aqui um triângulo de pontos onde a nossa reta característica ela é dada no centro desse triângulo de pontos com isso para a minha condição ela se manter estável como eu disse ela tem que estar dentro desse triângulo de pontos e a gente percebe que sim que quando que uma reta ela vai estar dentro de um triângulo de pontos aí a gente faz a análise da inclinação da reta da nossa reta a gente sabe que a nossa equação ela é dada aqui né x igual a ct mais f1 onde a gente isola o nosso t e a gente conclui que a nossa inclinação é 1 sobre c feito isso a gente tem que a nossa inclinação ela tem que estar menor que a nossa inclinação do lado da reta aqui e maior que a outra reta e a gente conclui que essa é a condição de estabilidade né é pelas inclinações das reta então isso massa beleza legal ok eu posso complementar rapidinho a explicação ou o tempo está acabando pode pode com vontade olha só Caio foi meu aluno de cálculo numérico né então eu quero mostrar para ele as coisas que ele aprendeu no curso podem ser interessantes né então eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho com você só para vocês verem isso então vocês estão vendo aí minha tela tem um gráfico aí não é estão vendo beleza então Caio a solução depende eu estou analisando esse ponto vermelho nesse ponto vermelho passa uma reta característica que vai vai ser a reta onde a solução é constante e essa solução ela depende única e exclusivamente do ponto x0 que está aqui em vermelho esse aqui foi o desenho que eu fiz quando estava estudando isso com a Highland numericamente pelo processo iterativo que a gente descreveu e discretizou a equação a solução nesse ponto depende da solução nesse ponto imediatamente abaixo que é na mesma posição x mas no tempo anterior e no ponto vizinho que é o i menos 1 e aí para cada um desses pontos esse ponto vai depender do diretamente abaixo dele e do que está à esquerda e aí você cria até chegar no eixo x que é o t igual a 0 você cria esse triângulo que a Highland falou para que o método faça sentido é necessário que essa característica que tem inclinação 1 menos c ou 1 sobre c esteja contida dentro desse domínio de dependência numérico que é esse conjunto de pontinhos verdes esse domínio de dependência numérico ele tem esse triângulo essa reta aqui ela tem inclinação n vezes delta t sobre n vezes delta x ou seja delta x sobre delta t e essa inclinação tem que ser maior do que essa inclinação da característica que é 1 sobre c e daí aparece a perdão menor e aí aparece a a condição geométrica de equilíbrio relacionando os passos entendi pronto é isso beleza valeu a Highland falou direitinho era só para geometricamente ficar mais mais bonito vocês poderem visualizar é geométrico Rai ainda temos uma pergunta aqui do Matheus ele fala Benita muito bem Rai e pergunta se você consegue resolver analiticamente qual seria a importância da parte computacional bom nessa solução específica da CDP a gente consegue resolver de forma analítica e computacional mas assim o projeto a longo prazo é resolver DPs mais complicadas e com isso a gente tem esse método numérico e o computacional para nos acompanhar serve um pouco de eu comento um pouco sobre as custos de cálculo 2 que a gente ficava resolvendo um monte de ADO explícita para que tanta coisa que a gente resolve não é explícita é para calibrar esses métodos o Yuri vai saber falar melhor mas você tem que ter alguma coisa para calibrar senão o seu método numérico pode estar te dando uma coisa maluca bonita e você na verdade o método numérico não está falando de nada tem um cene de check exatamente por isso que a Highland mostrou aquele primeiro gráfico que são as bolinhas em cima do analítico o método está fazendo a coisa certa é isso mesmo muito obrigada pela participação de todos parabéns pela belíssima apresentação tá bom e eu convido você a apresentar nosso próximo petiano que vai falar para a gente o próximo petiano é o Herbert Luan que ele foi orientado pelo professor João Paulo e ele vai falar um pouquinho sobre a introdução a teoria local das curvas planas faço a palavra para você Herbert boa tarde espero que todo mundo esteja ouvindo deixa eu compartilhar minha tela aqui acho que está todo mundo vendo a tela de início eu já queria pedir desculpa porque eu ainda sou um pouco leigo no latex então eu tive que dar uma improvisada aqui no powerpoint mesmo para fazer minha apresentação e assim eu espero que vocês entendam tudo que eu falar e é isso daí vamos começar o título da minha pesquisa foi introdução a teoria local das curvas planas eu fui orientado pelo João Paulo e assim a minha pesquisa foi toda em cima do livro geometria diferencial das curvas no R2 do Hilário Alencaro a Cis Santos e o Gregório Silva Neto e vale lembrar que esse é um livro gratuito que está disponível no site da SBM na Sociedade Brasileira Matemática então se você quer aperfeiçoar seu conhecimento de geometria diferencial pode ir lá que é um ebook gratuito então você pode adquirir lá beleza para começar vamos falar de curvas contínuas o que que vai ser uma curva contínua no plano R2 é uma aplicação contínua definido no intervalo I contínua nos reais a aplicação dada pela equação paramétrica X XT YT ela é contínua se cada função for contínua segunda definição é que o conjunto imagem C da aplicação de alfa ele vai ser chamado como traço de alfa outra definição também é que se a aplicação está definida no intervalo I em que ele é fechado em A e fechado em B e a gente tem que o alfa de A é igual ao alfa de B a gente diz que isso é uma curva fechada e também outra definição aqui a gente diz que uma curva é simples se a aplicação for inobjetiva e também uma curva fechada no intervalo A até fechada no intervalo B ela é fechada em simples se o alfa de A é igual ao alfa de B para qualquer T de S pertencente a esse intervalo tal que o T é diferente de S e a gente tem também que o alfa de T é diferente do alfa de S então o único ponto duplo que vai ocorrer nessa curva vai ser no início e no final e aqui tem alguns exemplos das curvas essa aqui seria uma curva aberta isso aqui é uma curva fechada e simples aí a gente tem uma aplicação em cima do ângulo que se a gente tem o P pertencente a R2 e XY são as coordenadas cartesianas de P e a gente tem um R como sendo raiz de X quadrado mais Y quadrado e θ o ângulo que o vetor XY faz com o eixo X isso com o vetor com origem centrada e ponto final em P as quantidades R e θ são coordenadas polares de P e nesse sistema de coordenadas e aí a gente tem eu trouxe esse gráfico que eu achei ele muito bonito quando eu estava estudando que é o gráfico de uma mariposa e ele é definido por essa equação aqui E de seno θ menos 2 cosseno de 4 θ isso por θ definido no intervalo de 0 a 2 certo aqui outra definição uma curva parametrizada alfa ela é dita uma curva de classe CR com R maior ou igual a 1 se cada função coordenada é uma função de classe CR então esse CR vai dizer sobre as ordens das nossas derivadas então se a gente tem uma função que tem classe C infinito ela possui derivadas contínuas de qualquer ordem em todo ponto do nosso intervalo então a gente com isso a gente conclui que essa curva vai ser suave a gente tem aqui como definição também o vetor tangente o vetor tangente nada mais é do que as derivadas de cada função derivada de x' e derivada de y' e a gente pode tomar o módulo também o módulo de alfa' linha como vetor velocidade da curva certo e a gente diz que uma curva ela vai ser regular em um certo t0 pertencente ao nosso intervalo se as derivadas nesse t0 é diferente de 0 certo então ela vai ser regular se nesse t0 o nosso alfa' for diferente de 0 se a derivada for diferente de 0 e se a gente tem que é igual a 0 se a derivada for igual a 0 a gente diz que alfa vai ser singular nesse t0 e o alfa de t0 é chamado uma cúspide de alfa certo aí eu trouxe aqui um dos exemplos de como funciona aqui os nossos vetores tangentes de alfa' e a gente pode trazer uma aplicação uma aplicação para isso que é a reta tangente a curva nesse alfa t em um certo alfa t e a aplicação vai ser essa que o r vai ser a reta vai começar em alfa t e terminar em u alfa' reparametrização a partir de reparametrização e comprimento de a uma definição se a gente tem uma certa curva alfa definida por x y t e pelo menos de classe cr com r maior ou igual a 1 pelo menos ou seja ela tem que possuir pelo menos uma derivada e se a gente tem uma função de classe cr e a gente pega uma composta dessa função alfa composta com h a gente diz que a gente tem uma nova curva uma curva beta e essa beta é chamada reparametrização de alfa e aqui se a gente derivar derivando beta' pela regra da cadeia isso vai ser alfa' aplicado em h vezes h' t certo e novamente se a gente quer pegar a velocidade escalar do beta vai ser tomado como o módulo de beta' certo e aqui a gente está considerando apenas reparametrizações onde a função h é estritamente monótona nesse caso o h' é diferente de zero e portanto se o alfa for uma curva regular nesse intervalo sua reparametrização beta também vai ser regular em um intervalo j e aqui é a nossa função função comprimento de arco a função comprimento de arco ela é definida desse tipo é a integral de t zero até t do módulo de alfa' linha e aqui mais ou menos como vai se comportar no gráfico função comprimento de arco e como a gente sabe que o módulo de alfa' é uma função contínua a gente pode derivar dos dois lados e pelo teorema fundamental do cálculo a gente conclui que o l' função comprimento de arco vai ser a derivada da função comprimento de arco vai ser o módulo que a gente pode eliminar a integral outra definição é o seguinte a gente pode dizer que uma curva ela está parametrizada pelo comprimento de arco se o parâmetro t é a menos de constante igual a isso daqui t mais constante e isso gera uma proposição proposição de que uma curva ela só está parametrizada pelo comprimento de arco se somente se o módulo de alfa' for igual a 1 para tudo t pertencente ao nosso intervalo certo então a gente olha se a gente for se o módulo de alfa' for igual a 1 para tudo t a gente tem quando for substituir aqui na função comprimento de arco a gente tem só a integral de t zero até t integrando aqui a gente chega em t menos t zero resolvendo os intervalos de integração e portanto a gente reciprocamente a gente conclui que o l é t mais constante e se a gente derivar dos dois lados a gente deriva dos dois lados aqui a constante some quando deriva e derivada de t 1 e aí a gente conclui que o módulo de alfa' é igual ao L' que é igual a 1 um teorema também que vale enunciar é que toda curva regular de classe CR com R maior ou igual a 1 ela pode ser reparametrizada certo pelo comprimento de A e aqui eu trouxe um exemplo um exemplo do círculo como se comporta a reparametrização dele se a gente pega um círculo de raio R dado pelo traço da curva alfa definido por R coseno T R seno T então essa é uma reparametrização então quando nós formos pegar a reparametrização pelo comprimento de arco a gente vai ter essa nova equação paramétrica que vai ser R coseno de S sobre R e a segunda R seno de S sobre R certo agora a gente definiu os campos de vetores tangentes e normais a curva um campo de vetor de classe CR ao longo de alfa é uma aplicação de classe CR o campo então se a gente pega ele é dado em cada ponto alfa T pelo vetor de extremidade alfa T e XT certo então aqui a gente pode definir nossa gente tá muito barulho tô me desconcertando me desculpa se tá aparecendo aí na no microfone barulho mas vamos lá vamos continuar se a gente tem uma uma alfa dado por XT YT se essa é uma curva regular de classe CR com R maior ou igual a 1 então alfa linha dado pela derivada né é um campo de vetores de classe CR menos 1 ou seja a gente precisou derivar então a gente tem uma nova ordem né de derivada que vai ser CR menos 1 né e esse campo de vetor vai associar com o campo tangente né a nossa curva certo e a gente tem um novo campo de vetor que vai ser o campo normal né ele vai ser definido como menos YT X linha de T né a gente basicamente inverte aqui e esse como ele é normal ele vai ser ortogonal ao nosso vetor tangente certo então a gente pode fazer aqui fazer o produto escalar né a gente tem que na hora de multiplicar aqui vai ficar menos X linha de T Y linha mais Y linha X linha de T isso daqui é zero certo então esse campo de vetor ele é normal ele vai ser ortogonal ao campo tangente né e aqui são os vetores unitários né o vetor unitário do campo de vetores tangentes vai ser o alfa linha dividido pelo módulo de alfa linha e consequentemente o o campo de vetores normal né também vai ser o o o o o o o vetor n aqui né dividido pelo módulo de n certo é basicamente isso deixa eu ver beleza e aqui a gente pode concluir também novamente que produto escalar de T com n vai dar zero né menos X linha vezes Y linha mais Y linha vezes X linha igual a zero né então a gente conclui que n é perpendicular a T certo e aqui algumas observações né que o campo n é definido ao longo de alfa de tal forma que para cada S pertencente ao nosso intervalo T n seja uma base positiva de R2 isso é existe uma rotação que leva um zero um T e zero um em n né então a gente pode observar que os vetores n ele pode ser visto como pontos pertencentes ao círculo centrado na origem de raio 1 certo é outra aqui né a ideia de associar uma curva regular ao movimento circular do vetor tangente unitário T ou equivalente do vetor unitário normal é devido aos estudos de Gauss né no início da geometria diferencial essa ideia tem um papel fundamental na teoria das curvas planas e outra proposição também é que se o módulo de x né do nosso campo é constante então x vai ser perpendicular à derivada desse campo né então a prova disso daqui infelizmente não dá pra passar porque senão vai tomar muito tempo né então a gente tem essa proposição né que se a gente tem um módulo do nosso campo de vetores constante então a derivada dele vai ser ortogonal né então aqui a gente vai começar com as curvaturas e equações de Frenet então se a gente tem uma curva certo de CR e parametrizada pelo comprimento de arco né a gente já sabe né visto que a gente tem que o módulo de T é igual a 1 então temos pela proposição anterior que o T linha de S é perpendicular ao T né ao campo de vetores tangente então se a gente deriva o campo de vetores tangente a gente vai ter que esse novo vai ser perpendicular então como ele é perpendicular a T a gente pode concluir que ele vai ser paralelo ao campo de vetor normal né ele vai ser paralelo a esse campo de vetores normais então isso significa que a gente tem uma função né tal que esse T linha vai ser igual ao K né produto vezes o N né certo e essa função essa nova função que a gente chamou aqui de K ela vai ser chamada de curvatura de alfa né o S pertencente ao nosso intervalo e como a gente chega nessa curvatura é só a gente multiplicar né fazer o produto aqui do N nos dois lados né a gente já sabe que o produto de N com N é 1 né então aqui do lado direito fica 1 e aí sobra N vezes o nosso campo de vetores tangente né T linha derivada do campo tangente certo então a gente define a curvatura como produto escalar de T linha vezes N ou menos o N linha na derivada do nosso campo vetor normal né produto escalar com campo de vetores tangente né se alfa é uma curva de classe CR com R maior ou igual a 2 então a nossa função K ela é de classe CR menos 2 né visto que a gente precisa de duas derivadas para chegar nela duas ordens e aqui a gente tem os campos né os é os campos tangentes satisfaz essa equação aqui né esse sistema de equações né o T linha vai ser K vezes o N né e N linha vai ser menos K vezes o T né certo é outra definição se a gente tem uma curva parametrizada pelo comprimento de arco o referencial T né e N é chamado referencial de frenê de arco da nossa curva é outra observação a se fazer é que como nós vimos no teorema 3.4 toda curva regular admite uma reparametrização pelo comprimento de arco certo e aqui o nosso teorema que também infelizmente não dá pra ser provado porque vai tomar muito tempo é da nossa expressão né da curvatura a expressão da nossa curvatura vai ser essa daqui né X linha Y duas linhas menos X duas linhas Y linha dividido pelo X linha ao quadrado mais Y ao quadrado elevado a 3.5 né e aqui eu também peguei um exemplo né um exemplo de uma curva onde a gente tem o X como sendo 1 menos T quadrado dividido por mais T quadrado e o Y é 2T dividido por mais T quadrado e se a gente pega as derivadas aqui né a gente chega na derivada do X como sendo essa derivada do Y como sendo essa e a segunda derivada vai ser essa né e aí se a gente pega todas essas equações aqui substitui lá na nossa curvatura a gente chega que a curvatura vai ser igual a 1 né ou seja a gente tem um círculo o traço dessa curva vai ser um círculo porque quando a gente tem um círculo nos círculos as curvaturas a função curvatura é constante né e a gente tem uma proposição que diz o seguinte que se a gente se a curvatura de uma curva regular é identicamente nula a curvatura de uma curva regular alfa é identicamente nula se somente o traço de alfa está contido em uma reta certo trouxe aqui outro exemplo que é do que a gente viu anteriormente do círculo círculo parametrizado pelo comprimento de arco aqui a gente tem o beta s como sendo r cosseno de sr r seno de sr e aí se a gente deriva isso o beta pega a derivada de beta a gente tem isso menos seno de sr cosseno de sr deriva novamente a gente chega o beta duas linhas como sendo isso e a gente pega o vetor o t tangente campo de vetores tangente vai ser isso e o n vai ser isso o t linha basicamente é a derivada segunda do nosso beta e o n a gente só tem que reorganizar essa daqui a gente passa isso aqui como negativo e investe o outro certo e a gente tem que a curvatura é o produto escalar de t linha com n então se a gente fazer esse produto escalar a gente coloca um sobre r em evidência e aí fica essa identidade aqui que a gente sabe que vale 1 então a gente tem que a curvatura é 1 sobre r então a curvatura ela é constante por isso que a gente está falando de um ciclo o exemplo é um ciclo certo e aqui o teorema fundamental das curvas planas certo primeiro vamos assumir uma curva parametrizada pelo comprimento de ar então se ela está parametrizada pelo comprimento de ar módulo é igual a 1 x linha ao quadrado mais y linha ao quadrado é igual a 1 certo então a gente tem uma função teta que vai ser o seguinte que a gente associa o x linha como sendo cosseno teta s e o y linha como sendo o seno teta s certo e aí se a gente deriva isso daqui a gente chega no x duas linhas como sendo o menos teta linha seno teta s e o y duas linhas como sendo o teta linha s cosseno teta linha e aí a gente sabe que o t linha é x duas linhas s e y duas linhas de s então a gente pode colocar em evidência alguns fatores aqui né e a gente conclui que t linha vai ser a derivada do nosso teta vezes o nosso n certo o nosso campo de vetores n então se a gente for analisar pelas equações de Frenet a gente pode concluir que esse teta linha é equivalente a nossa curvatura né ele vai ser igual a nossa curvatura certo e aí novamente pelo teorema fundamental do cálculo a gente pode integrar dos dois lados né e aí a gente conclui que o teta ele é integral de S0 até S da nossa curvatura mais a nossa constante né e aí é as nossas funções vai satisfazer esse sistema né a gente conclui que o x linha vai ser o cosseno né aqui no caso a gente substituiu pelo teta né os dois e aí a gente pode enunciar o teorema fundamental das curvas planas né que vai ser basicamente o seguinte se a gente tem uma função né de classe C2 então dado CES pertencente ao nosso intervalo P0 e 1 pertencente ao R2 né e o V0 também pertencente ao R2 com o módulo de V0 igual a 1 então existe uma única curva parametrizada pelo comprimento de A né de classe C2 então basicamente por esse teorema a gente conclui que uma curva ela assume uma única curvatura né então o que vai variar o que pode variar é a rotação da nossa curva né e uma aplicação muito boa para esse teorema é que se a gente tem uma curvatura constante a gente pode concluir que o traço vai estar contido em um círculo e se a curvatura é zero a gente conclui que o traço está contido numa reta certo então é basicamente isso essa foi minha apresentação espero que vocês tenham entendido me perdoem se eu me embolei aqui né e as referências foi o que eu falei no início né a gente só usou o livro do Hilário Alencar o Alci né e o Gregório que ressaltam novamente está disponível de forma gratuita lá no site da SBN então é isso obrigado pela atenção ok Everett obrigada pela apresentação temos algum comentário alguma pergunta vai eu quero perguntar só parabenizar mas não não ficou dúvida a explicação foi muito boa ok obrigada eu só queria também parabenizar o Everett porque não é fácil apresentar uma coisa você fazendo referência a várias definições vários resultados né talvez seja mais difícil apresentar um trabalho assim de início do que um trabalho já mais avançado né então nesse sentido aí você está de parabéns então parabéns então parabéns tem planos para o futuro de continuar a pesquisa continuar nesse livro ou partir para alguma outra coisa ou enfim eu estava conversando com o João eu acho que eu vou continuar assim com ele a gente tem outros planos para estudar também nessa área aí eu vou dar uma olhada essa era a pergunta que eu ia fazer você tem você pensa continuar no plano ou você talvez vá para o R3 e tente generalizar mais seus resultados para dimensões maiores não eu vou continuar no R2 mesmo eu pretendo parabéns tem bastante coisa para ser estudada ainda né da teoria das curvas planas sim sim tem muita coisa isso foi só uma introdução que eu estudei então tem muita coisa ainda explorar ainda as aplicações do teorema fundamental da sua mas assim óbvio que você estudou assim vocês né que estão apresentando começaram há pouco tempo mas parabéns aí pelo trabalho já conseguiu estudar bastante resultado tá bom é Luciana eu queria também fazer o comentário você falou que eu não sabia mexer com LaTeX foi só para tirar onda né porque estava linda sua apresentação obrigado obrigado ainda tenho que mexer porque eu ainda estou bem no início né estou no meu segundo semestre ainda nem primeiro de PET ainda nem mexi com essas coisas então tive que improvisar aí no é mas você acha que eu aprendi TEX aonde foi no PET também é assim na raça exatamente e sobre a apresentação eu gostei também eu eu achei muito detalhado num primeiro momento acho legal fazer esse exercício mas talvez numa apresentação futura você possa fazer menos detalhe como o Gui falou é até mais difícil fazer tantos detalhes é exatamente porque eu tive que resumir muita coisa né pra caber numa apresentação né gente é então você viu que é mais difícil em apresentação às vezes a gente pode se permitir tomar essa liberdade de não dar todos os detalhes mas é claro que pra isso é uma coisa que você é maturidade o que omitir né não é não é claro saber o que você pode omitir e o que incluir e um assunto que eu sugeri bom vocês já devem ter um monte na fila né mas eu me lembrei porque eu já fui da geometria né ia escolas de geometria me lembro com muito muita felicidade dessa época eu aprendi muita coisa legal e eu me lembro de ver aquele fluxo da curvatura que é um exemplo bem no plano de curvas mas de uma coisa que é em geral que esses fluxos de curvatura são coisas que estão meu último artigo foi sobre fluxo de curvatura em espaços lá que eu estudo então talvez uma coisa bacana seja esse é uma coisa que é do plano é de curvas planas mas é um assunto massa de se estudar e o João com certeza domina isso é o João Paulo ele na verdade orienta várias pessoas assim nesse negócio de fluxo de curvatura ontem a gente teve uma apresentação inclusive de um petiano Jorge que falou sobre fluxos de curvatura no plano orientado pelo Tarcísio né então tem bastante coisa aí para estudar mas assim só uma curiosidade você falou do Everett apesar de não saber o LaTeX mas é ele que mexe com as com as partes digamos de internet ele que criou o Youtube ele que manipulou transmissões faz um monte de banner e a maior parte dos banners de divulgação ele que cria a arte dele o cara é um artista também é muito bonito ok gente temos uma pergunta aqui no no chat do Matheus para você que ele pergunta assim você chegou a classificar as curvas de curvatura constante um comentário também é que dá para generalizar o triedro de Frenet para uma teoria de curvas no RN mesmo se você quiser olhar depois depois eu vou dar uma olhada assim eu não cheguei não a classificar o estudo que eu fiz com o João foi bem introdutório mesmo eu não cheguei a ver a aplicação por isso que eu estou até querendo continuar no próximo semestre focado em algumas aplicações e tudo mais mas vou dar uma olhada assim no estudo que você falou o Matheus eu também lembro no segundo semestre né Ebert exatamente ele está no segundo semestre ainda e dá para estudar por exemplo essa teoria toda de curvas no espaço em R3 né esse ponto da generação do R2 para R3 depois obviamente no RN já que o Matheus se tornou no lance do triedro de Frenet o Matheus falou esses dias desculpa rapidinho uma referência legal para isso daí legal assim eu acho que até estando nos primeiros estágios lá nos primeiros semestres do curso é aquele livro do Spivak de geometria diferencial ele fala da teoria de Frenet mais geral mas o Spivak é meio assustador que é um livro grande mas é justamente porque ele fica conversando fala então é uma é uma coisa que vale a pena o Matheus com certeza vai depois vai te passar isso Gui você quer falar comentar não não é só isso que tem assunto não falta tem assunto para a vida inteira aí tranquilamente com certeza mas eu ia falar para o Reves ele nunca deixar de lado as aplicações porque todas as apresentações falaram de curvas seja em R3 R12 R4 enfim você está sempre usando esses conceitos eles voltam mesmo na resolução de equações diferenciais o método característico é seguir uma determinada curva verdade ok pessoal muito obrigada de novo pelos comentários Hebert parabéns pela apresentação muito legal e a gente vai então para a nossa última apresentação que foge um pouquinho desse lado da parte de geometria e de equações que foi hoje para isso eu convido o Hebert para apresentar a nossa próxima petiana a nossa próxima petiana a apresentar é a Thailane ela está no primeiro semestre do PET e ela vai falar um pouco sobre o perfil dos petianos egressos nos últimos 25 anos e ela foi orientada pela nossa tutora a Luciana então é isso aí passar a palavra um minuto que eu estou compartilhando a tela já estamos vendo tá então tá bom não está aparecendo para mim então é como vou aqui a apresentação Thailane eu acho que você está tendo problema com o seu som que a gente não está conseguindo ouvir direito não estão me ouvindo? agora sim ah tá é para mim eu acho que eu estava falando baixo meu nome é Thailane sou petiana desde o meio do ano fui orientada pela professora Luciana e a gente fez um trabalho pesquisando o perfil dos dos petianos egressos do PET matemática nos últimos 25 anos o programa de educação tutorial que é o nosso PET ele foi criado em 1979 com esse objetivo de uma formação mais ampla dos estudantes dos cursos e em 95 foi criado o primeiro PET e foi criado o PET matemática da UNB e de 95 até 2020 ele comemora esse ano agora 25 anos com essa comemoração dos 25 anos do PET a gente quis saber né ficou curioso para saber o que tinha acontecido o que tinha sido feito academicamente dos ex-petianos o que eles haviam feito na vida deles depois da graduação a gente pesquisou os egressos encontramos 114 egressos de 95 a 2020 e utilizando os documentos do PET matemática relatórios antigos as mídias sociais e o currículo LATS escolhemos observando os objetivos que a gente queria que era realmente apresentar um resultado quantitativo né mostrar realmente o que tinha sido feito a gente realizou uma pesquisa de abordagem quantitativa ou seja o que vai mais ter aqui são dados numéricos da pesquisa inteira que é uma pesquisa bem objetiva né esse tipo de pesquisa foi uma base do pensamento científico até a metade do século XX e é caracterizada pela passividade e neutralidade do pesquisador diante da investigação da realidade ou seja esses dados eles são apresentados em tabelas gráficos e textos de forma bem objetiva sem nenhuma qualificação ou grandes avaliações sobre os dados o objetivo então dessa análise é fazer uma análise geral dos egressos a gente procurou então as formações sobre pós-graduação sobre mercado de trabalho e também fizemos uma pesquisa geral sobre estudo de gênero dentro dos egressos do PET então quanto a essa análise geral de egressos a gente tem alguns dados aqui para apresentar onde 65% dos 114 egressos que a gente encontrou eles fizeram pós-graduação 12% eles foram direto para o mercado de trabalho ou seja eles não passaram por uma pós antes 4% estão graduando ainda não estão mais no PET mas ainda estão terminando sua graduação e 19% não foi encontrado nenhuma informação deles após a graduação aí então nós somos um pouco mais específicos quanto a pós-graduação então dos 114 egressos 73 fizeram a pós-graduação e a gente pesquisamos quais pós-graduações foram feitas e tudo mais né então 38% dos 73 ex-peiteanos do MATE fizeram mestrado 44% fizeram mestrado e doutorado 15% fizeram mestrado doutorado e o pós-doutorado e 3% fizeram doutorado e pós durante a pesquisa eu vi que muitos aqui a gente quantificou por pessoa e não quantidade de vezes que foram feitos mestrado doutorado porque tem muitas pessoas que fizeram mais de um mestrado mais de um doutorado aí a gente quantificou apenas a pessoa o aluno o ex-peiteano que fez e não quantos ele fez então dentro da pós-graduação a gente temos os dados da pós-graduação na UNB então dos 73 alunos ex-peiteanos que fizeram pós-graduação 52 egressos fizeram a pós-graduação na UNB 79% fizeram mestrado na UNB 19% fizeram mestrado e doutorado e 2% que representa 1 fez o mestrado o doutorado e o pós-doutorado na UNB também temos o dado da pós-graduação internacional onde 15 ex-peiteanos fizeram a pós-graduação no exterior então isso representa nas representações nós temos 6 que fizeram doutorado 2 fizeram pós-doutorado 6 fizeram doutorado e o pós e 1 fez mestrado doutorado e pós-doutorado foram nessa parte da pesquisa do mercado de trabalho não é aqueles 14% iniciais que foram direto para o mercado de trabalho esses aqui são todos os egressos do PET que estão hoje inseridos no mercado de trabalho tendo feito pós ou não desses 114 56 hoje estão inseridos no mercado de trabalho onde 32 dos egressos são docentes em instituições de ensino superior 6 deles são docentes na Secretaria de Educação do Distrito Federal 5 são docentes em escola particulares 7 estão trabalhando em órgãos públicos e temos dois egressos que eles são docentes de instituições superiores e também estão em órgãos públicos e 4 deles estão trabalhando em outras áreas que não são áreas dentro dessas pesquisadas de docência e órgão público ainda nesse trabalho a gente fez um estudo de gênero comparativo onde a gente comparou homens e mulheres egressos do PET nesse daqui é um estudo na geral então são quantos homens e quantas mulheres nós tivemos de egressos do PET até agora dos 114 então 84 dos egressos são homens e 30 deles são mulheres e aqui a gente esses daqui são observados os mesmos parâmetros da pesquisa inicial de análise de egressos só que apenas para mulheres então a gente tem um resultado de 60% fizeram pós-graduação 16,7% foram direto para o mercado de trabalho 3,3% ainda estão na graduação e 20% estão sem formação após a graduação esse também continua a nossa comparação de gênero dentro dos egressos do PET todos esses dados são dentro dos egressos do PET do PETMAT então dos tutores nós temos 80% dos tutores do PETMAT foram homens e 20% mulher que no caso é a nossa tutora atual foi a única tutora mulher do PET dos alunos que fizeram pós-na-UNB dos egressos 76,9% deles são homens e 23,1% dos que fizeram pós-internacional 60% homens e 40% mulheres dos docentes dos docentes de instituições superiores 73,5% foram homens e 26,5% e os docentes da UNB que são os ex-petianos que hoje estão em aula na UNB nós temos 84,6% de homens e 15,4% de mulheres e é isso obrigada pela atenção Ok, Taylane obrigada pela apresentação Professor Gui fazer algum comentário Sim, eu queria fazer uma pergunta Taylane, parabéns pela apresentação foi muito legal interessante a minha pergunta é a seguinte essa proporção de entre petianos do sexo masculino e feminino e igreja do PET é a mesma proporção de alunos do MIT quando se separa por sexo assim também ou não? Na verdade eu não fiz essa comparação não para esse trabalho mas a gente tinha feito isso antes para uma outra apresentação que teve que a Luciana fez e na verdade é assim essas proporções elas são bem parecidas tanto dentro do PET quanto fora se a gente for olhar dos docentes da UNB fora do PET e dentro do PET a proporção são bem parecidas não são iguais mas são bem parecidas fez a proporção maior de homens e a proporção menor de mulheres que gira em torno de 26% esses dados no MATE no geral tanto em termos de ingresso por exemplo quando você analisa os ingressantes no curso de matemática fica em torno disso ingressante do sexo feminino 26,5% quando você analisa os concluintes fica em torno disso aumenta um pouquinho em torno de 28 mas assim a média é entre 25 e 30% quando você compara docentes funcionários os que atuam na pós-graduação sempre mantém essa média com essa margem de segurança entre 25 e 30% posso fazer uma pergunta para ver se dá para captar mais gente ou pelo menos equalizar essa proporção que é muito muito disparado quando a gente analisa isso desculpa é porque estava falando achei que você tinha terminado desculpa mas enfim quando a gente para para analisar tudo isso o que a gente percebe é de fato o que você falou o problema é o início é a entrada se a gente conseguir fazer com que esse índice essa porcentagem aumente lá no início da entrada no curso aí eu acho que depois o restante todo já é consequência de tudo o que acontece e aí essa porcentagem fica maior claro beleza obrigado Luciana posso fazer uma pergunta claro Yuri por favor Taylone parabéns pela apresentação muito legal seus resultados um pouco na linha da questão do professor Gui quando você mostrou aquela tabela dos resultados de gênero quando você pintava o homenzinho e a meninazinha a mulherzinha eu estou entendendo que aquelas proporções representam as proporções da amostra total não é isso? então se eu tivesse 100 uma amostra de 100 pessoas tantas pessoas homens fizeram tal coisa e tantas mulheres fizeram tais coisas eu acho que seria muito interessante a gente ver também para ver o impacto do gênero nesses dados se a gente analisasse o que acontece em cada um dos subgrupos quantas das mulheres egressas do PET viraram professoras quantas das mulheres viraram funcionárias públicas em órgãos quantas das mulheres fizeram pós-doutorado no exterior e aí comparar essas proporções com as de homens para ver se existe uma diferença intrínseca de gênero no futuro desses egressos porque quando a sua amostra é tão desbalanceada já no início a gente fica um pouco a análise desse dado ela é um pouco prejudicada porque você não sabe se os homens estão indo mais para o exterior e as mulheres estão fazendo mais concurso público porque fica contaminado pelo tamanho da amostra então uma sugestão que eu daria para vocês é tentar analisar em cada um dos subgrupos de homens e de mulheres o que cada um deles faz e fazer uma comparação de gênero nesses resultados de cada um dos gêneros eu acho que a gente poderia ter uma foto melhor do que está acontecendo Tailane você poderia compartilhar de novo porque você fez essa análise lá não fez? Fiz nos últimos vídeos foram feitos eu acho que eu não fiz o do órgão público mas o resto eu acho que está não sei se já está aparecendo já está aparecendo aí você fala sobre qual foi a amostra total e essas porcentagens aqui eu acho que é da amostra total isso daí pelo que eu entendi é da amostra total isso daqui é da quantidade de egressos então é a quantidade total daqueles 114 iniciais que a gente tem de egressos então nós temos 84 homens e 30 mulheres aqui nesse eu fiz só das mulheres tem exatamente aquele estudo geral inicial que é pós-graduação mercado de trabalho graduando e sem informações você tem esse para homens? não esse daqui não tem o geral e tem o específico de mulheres porque foi uma parte da pesquisa que a gente fez específica para o gênero feminino e aqui foi a parte que eu fiz a comparação que é a comparação de alguns sobre grupos eu acho que aqui tem pós-UNB tem pós-internacional docentes em instituições de ensino superior e docentes da UNB acho que aqui eu só não tenho aquela por exemplo docência da secretaria de educação e nem órgãos públicos ficou faltando nessa daqui a gente não coloquei porque eu estava mais nesse slide você está fazendo da amostra total não é? daqueles 114 114 egressos todos os dados aqui eles foram coletados a partir dos 114 egressos não façam desse 114 o que seria legal você fazer aquele slide que você fez para as mulheres repetir para o grupo de homens e ver se os números são gritantemente diferentes e aí a gente saberia como tentar ajeitar se a gente quer que mais alunos façam pós-graduação ou quer indicar bom entender o motivo se houver da discrepância ou seja quantos dos nossos homens egressos do PET fazem pós-graduação mais ou menos que as mulheres que aí a gente pode tentar estimular as mulheres a tentar uma política para tentar encontrar uma igualdade nesses números porque a ideia é que sejam iguais os números sim, sim entendi o que eu quero dizer nessa parte aqui geral fazer uma parte para homens exatamente porque o ideal é que a gente tenha uma situação é que esses resultados sejam transparentes ao gênero então se existe um bias uma coisa uma tendência ruim no gênero feminino ou no gênero masculino os números vão ser discrepantes ok Yuri obrigada pela dica Taylan nós já temos trabalho só por curiosidade vocês sabem quais são as áreas que cada um escolheu vocês têm essa porcentagem por áreas da matemática de pós-graduação ou não? não não essa parte não mas é uma é uma curiosidade legal vai anotando aí eu acho que você pode fazer isso facilmente com acesso ao ao sisteminha que o Gui fez da pós-graduação a gente consegue rastrear isso aí bastante pelo menos na UNB não é? mas como? não entendi ah pelo nome puxa pelo nome é isso? o SI o SI vai ter os todos os alunos egressos e aí facilmente você consegue no SI mostrar a tabela de todos os ex-alunos egressos da pós-graduação pela área isso é uma coisa que é relativamente rápida de ser feita o que vai ser difícil é identificar dentro dessa lista quem são os egressos do PET mas isso é um trabalho que dá pra fazer tem que ver se o SI foi alimentado pra isso também ah esse é o grande problema né? esse é o grande problema do sistema centralizado mas isso pra quem fez pós-UNB também isso é limitado ao UNB talvez a gente consiga essa informação no lápis também né? eu percebi que quando eu tava fazendo a pesquisa alguns tinham essa informação ah fez uma pós-graduação fez um mestrado na área de geometria alguma coisa mas alguns não tem a especificação tem aonde ele fez mas provavelmente um pouquinho um pouquinho mais de pesquisa a gente encontra algumas informações desse tipo mas deve ter o título da tese não tem não? eu acho que tem tem dos trabalhos quando ele é muito difícil pelo lápis às vezes porque alguns são muito desatualizados então se a pessoa não vai lá e atualiza o lápis a gente fica sabendo que ela fez muitos a gente descobriu que fez algum doutorado ou alguma coisa pesquisando de outra forma mas no lápis não tem essa informação porque a pessoa não atualizou a informação lá então fica um pouco difícil eu queria fazer os comentários primeiro parabéns ficou lindo essas apresentações de números às vezes por mais que os números sejam interessantes às vezes cansa uma hora e o jeito que você apresentou foi sensacional parabéns eu fiquei teve um número que eu fiquei meio chocado esses números tem essas coisas às vezes não tem informação mas eu não sei qual slide teve um que você botou uma estatística acho que de todos que era 49% estão trabalhando quer dizer que os outros não estão estão desempregados deixa eu ver no mercado de trabalho não é literal eu sei qual slide era o primeiro isso quer dizer que os outros 51% são desempregados é isso o que está o 49% foi quando eu que estão inseridos no mercado de trabalho realmente a informação que a gente tem são desses 49% que estão inseridos estão trabalhando nessas áreas ou até os outros que não estão alguns realmente estão sem informação mas os que estão sem informação já estão inseridos naquele primeiro slide que são a porcentagem que a gente não encontrou informação nem de pós-graduação nem de trabalho nem de nada os que a gente tem de informação são desses 49% que ponto chegamos você podia projetar de novo o slide para eu entender e se você quiser deixar já projetado porque talvez tenha mais perguntas sobre isso é muito do momento eu imagino quando eu me formei na minha época aos anos atrás todo mundo que eu conhecia conseguiu se empregar trabalhar e parece que hoje tem muita gente que termina pós-doutorado e fica fazendo aviso porque tem muito desses também igual eu falei é o que acontece esses 56 que são os 49% que estão trabalhando é os que já estão inseridos no mercado de trabalho tem muitos que ainda estão em processo de pós-graduação então muitos deles não estão trabalhando porque ainda estão fazendo uma pós fazendo uma pós no exterior estão ainda fazendo uma pós aqui mesmo no Brasil mas não estão trabalhando efetivamente tem uma dessas áreas então por isso que eles não estão inseridos aqui também não são todos que estão desempregados então fica a sugestão então aí atrás porque tem gente ainda mais hoje tem gente que terminou doutorado aí muitos deles ainda estão alguns deles foram fazer uma outra graduação então terminaram matemática e ingressaram em outra graduação estão fazendo outra coisa então aqui é só sobre os que estão realmente trabalhando os que estão trabalhando são eles tá então talvez vocês ficaram melhor estão estão trabalhando é meio amplo demais por exemplo estudante não trabalha não sei eu coloquei embaixo está escrito inseridos no mercado de trabalho então eu acho que eu posso trocar a palavra de cima mas realmente esses são os que estão inseridos no mercado de trabalho os outros estão ainda continuam estudando ou estão fazendo informação eu acho que a gente pode colocar um slide aqui que ainda está informação como o Iori sugeriu é pode ser importante e depois quem está sem nada porque infelizmente eu acho que deve ter beleza ótimo ótima sugestão também eu acho que seria um cruzamento entre essas os que são docentes de IES docentes da SEDF docentes particular algum público fazer se for possível né saber quantos seguiram na pós-graduação de cada um desses aí porque se se for possível uma pós-graduação no geral né sim mas não por exemplo os docentes de IES claramente seguiram o ciclo de estudo mais longo né pós-graduação completa mas por exemplo quem é docentes atualmente da SEDF quantos desses fizeram pós-graduação e que tipo de pós-graduação eles fizeram também né isso a mesma coisa para os outros né os que estão em ensino particular em órgão público beleza seria legal ver o grau de de como é que chama de formação né entre cada uma dessas áreas aí é que legal beleza tá bom entendeu Thailane mas essa dica entendi eu tenho muitas dessas informações assim algumas mais específicas eu sei que o petiano que fez após fez o mestrado fez o doutorado fez o pós-doutorado aí foi trabalhar em um órgão público a gente essas informações mais geradas a gente sabe só que como foi fazendo por etapas então às vezes fica perdido que o petiano que fez pós-graduação foi trabalhar com docência por exemplo no IES aí mas eles estão inseridos sempre na não é que um exclui o outro não é que quem fez pós-graduação não tá inserido no mercado de trabalho ou quem fez tá inserido no mercado de trabalho não passou por uma pós-graduação são informações avulsas então fez pós-graduação tá inserido no mercado de trabalho eles estão nos dois dados se ele só tem a pós-graduação tá inserido no dado da pós-graduação mas eu entendo essa parte mais específica realmente de subdividir os tópicos de novo né tem os tópicos e subdividir os tópicos agora eu não entendi a diferença entre o primeiro a primeira barrinha aqui docente IES e a penúltima docente IES e órgãos públicos é que a gente tem dentro do tem esses 32 egressos que são docentes de IES e tem os 7 que são que estão em órgãos públicos 2 ou seja seriam 34 egressos seriam docentes de IES e 9 de órgãos públicos esses dois é porque eles trabalham nos dois lugares eles são docentes de IES eu lembro até de um deles ele é docente da UNB inclusive e trabalha no no tribunal de contas é o Olimpo e tem mais um se eu não me engano também que ela é docente de IES e ela trabalha se eu não me engano na Petrobras alguma coisa assim então são duas funções que essa pessoa reserve legal eu gostei bastante do slide também achei bem didático e já respondido eu ia perguntar se você tem a ideia de prolongar esse estudo mas eu gostaria de saber se você tem a ideia de publicar os resultados mas um futuro próximo quem sabe alguma coisa assim ainda estou conversando com a Luciana mas a gente já comentou sobre isso de procurar uma revista que a gente pudesse publicar o estudo então sim e pelo jeito sim eu tenho a pretensão de continuar esse estudo também para colocar as coisas aí que estão dando de dicas e aumentar um pouco o trabalho nessa puxada da Highland que eu achei muito joia eu ia fazer a pergunta e eu acho que a deixa dela é muito boa principalmente para publicação eu acho que é muito joia a gente entender o perfil do Petiano Egresso mas para botar ainda em mais perspectiva eu acho que vocês podiam tentar construir um grupo controle de alunos do MAT não Petianos e ver o impacto que o Pet teve na vida dos nossos alunos o Pet ele é uma máquina transformadora de em termos de formação os alunos os alunos que entram no Pet tem uma proporção muito uma chance muito maior de fazerem mestrado e doutorado do que um aluno que não entrou porque lembre que são proporções o grupo do Pet é pequeno a gente não sabe as proporções provavelmente essa daí é fácil responder mas uma questão muito joia na questão de gênero o Pet é uma máquina equalizadora de oportunidades de gênero será que as meninas que fazem parte do Pet terminam saindo com as mesmas chances de terem um futuro de sucesso igual aos meninos que não foram Petianos eu acho que vocês tem aí um pano para manga maravilhoso para tentar entender o papel do Pet não só na formação dos nossos alunos mas também nesse papel de transformação dos nossos alunos e quem sabe de equalização de gênero eu acho que pensem nessa ideia de um grupo controle eu acho que vai ser meio difícil isso já mas eu acho que se você tiver um tempinho no seu Pet para fazer isso eu acho que vai pagar vai ficar muito bonito parabéns de novo pelo trabalho obrigada obrigada Thailani coloca só na pós-graduação da UNB o slide por favor muda essa ideia do Yuri é muito boa porque a gente também tem que lembrar que a gente tem que estar defendendo o Pet o tempo todo exatamente então esse lance essa ideia exatamente quando eu estava fazendo a análise do egresso dos Petianos com a Thailani passando as orientações para ela fazer a pesquisa e tudo a gente estava fazendo em geral aí depois eu me lembrei que vários colegas perguntam e falam assim tá, mas tem um levantamento sobre a contribuição do Pet por exemplo na pós-graduação da UNB aí eu resolvi falar para ela vamos detalhar um pouquinho mais e vamos ver desses alunos que foram para a pós-graduação quais deles de certa forma permanecem na UNB que fizeram sua graduação seu mestrado doutorado e isso aí de certa forma responde o Pet além de formar vários alunos que vão para a pós-graduação muitos deles fazem pelo menos uma parte da sua pós-graduação aqui na universidade com certeza 80% dos nossos alunos não fazem mestrado então aí já tem um número bem significante do impacto do Pet na vida desses alunos exatamente essa informação dos alunos da graduação que saem e entram na pós-graduação talvez seja mais fácil de a gente coletar se o SI sim de novo pelo SI conseguiria não é isso conseguiria isso aí é fácil o negócio legal também seria mais difícil também seria ver o nível de salário que os igrejas do PES conseguem com essa formação que eles têm em relação aos outros que não fizeram o PES por exemplo isso aí é um troço que porque você não pode formar os alunos só para eles fazerem pós-graduação na verdade você forma para eles terem uma vida então tem que saber se seria interessante saber se o PES realmente transforma como que o PES transforma socialmente os alunos é uma lavada social ele tem tem o poder de fazer isso ou seja de melhorar o nível social dos alunos ou dar um bom futuro a eles propiciar um bom futuro ótimo ótimo nossa adorei esses comentários de vocês muitas ideias a gente tem muita coisa tem mais um que eu que eu fico curioso voltando aos especialistas que trabalham no ensino no ensino básico na Secretaria de Educação seria interessante ver como que eles enfrentam a sala de aula deles em relação aos alunos se eles propiciam os alunos deles uma mesma formação tão eclésica quanto o PET proporciona ou não mas aí é outro tipo de trabalho né é aí esse é mais 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 pessoal né um questionário investigativo que a gente teria que fazer um a um é e é um bom mestrado e um bom mestrado exatamente isso é um tema de um bom mestrado aí no mestrado de educação que eles querem botar eu acho que um excelente tema de pesquisa e a grande vantagem é que você vai poder usar é testes estatísticos né pra comparar esses dados aí né porque você vai começar a ter vários dados aí em quantidade bem grande né é verdade é aí precisa de fato de alguma coisa pra ajudar nessa comparação dos dados né exatamente e ver se tem algum grau de correlação entre quais quais deles né e assim por diante ótimo ótimas ótimas sugestões temos muita coisa pra você então com relação a publicação que a Highland perguntou sim esse negócio vai ser publicado a gente pretende publicar uma parte disso aí no livro do do Egresso né do PETMAT 25 anos que é essa abordagem um pouco mais mais geral e depois com todas essas sugestões que vocês deram aqui a gente vai ter mais trabalho para a frente e aprofundar isso aí para poder é conseguir um publicar em outro lugar sei lá enfim uma revista de PET que seja né de universitária qualquer coisa desse sentido e tem algum grande correlação entre quais quais deles né e assim por diante bom mais alguma pergunta Luciana então com relação a publicação que a Highland perguntou sim esse negócio vai ser publicado eu acho que o Marcelo está assistindo pelo YouTube e está dando um eco agravando é verdade Marcelo diz o seu YouTube e aí você pode falar aí foi mal estão me ouvindo? estamos não eu queria fazer uma sugestão também é porque eu acho que essa análise que o Yuri fala e o Gui ela é muito mais complicado do que fazer simples por exemplo se a gente pegar os alunos da UNB que entraram no PET e os que não entraram e fizer tentar fazer assim ah o PET é um negócio de promoção social não sei o que se a gente olhar só para os alunos da UNB a conclusão pode ser falsa pelo seguinte em geral os alunos que entram no PET são os melhores alunos do curso então é natural que eles tenham mais sucesso seja lá qual é a carreira que ele que ele seguiu eu não sei eu acho que para você ter conclusões que realmente se retratam a realidade você teria que ter alguma maneira de comparar com outros locais por exemplo onde não tem PET ou porque entendeu os alunos do PET são os melhores alunos então eles vão mais para a pós-graduação agora eles vão mais por causa do PET ou porque eles são os melhores alunos então para a gente tirar conclusões é um negócio complicado é uma pesquisa complicada que precisa pensar muito como fazer isso assim quem seria o grupo de controle porque se você colocar os alunos do PET de um lado e quem não está no PET do outro o grupo de controle é ruim porque eles são muito díspares foi isso talvez Marcelo excelente ponto Marcelo talvez o grupo de controle tenha que ter desempenho acadêmico comparável talvez a média do IRA histórico dos alunos do PET tenha que ser igual a média do IRA dos alunos do grupo controle eu acho que devem existir bons alunos que não entraram no PET e aí fazendo essa média de IRA talvez a gente consiga comparar mas seu ponto é realmente relevante é tem uns que estão no PIBIC por exemplo mas o fato é o seguinte os melhores em geral estão no PET ou estão no PIBIC claro que tem alunos fora disso que são bons também mas eu acho que eles vão representar um número muito pequeno dentro da amostra e aí as conclusões vão ser contaminadas pelo método de pesquisa eu não sei como fazer na verdade mas é complicado são muitas ideias eu anotei aqui a ideia de todo mundo e aí depois das ideias a gente tem que ver a viabilidade de executar cada uma delas estudar como seria feito esse grupo de controle estudar como seria feito esses testes estatísticos ou seja é uma coisa que se a gente quiser de fato aprofundar e pesquisar nesse sentido a gente tem muito trabalho para fazer mas eu entendi seu ponto tem razão mais alguma pergunta mais algum comentário se poderia comparar com outros petianos de outras instituições é porque aí seria uma comparação entre pets a gente teria que fazer um trabalho meio que conjunto com outras instituições que tenham pet para poder conseguir essas informações dessa forma é agora dentro da UNB eu acho que não tem problema não viu Marcelo eu não sei porque tudo bem essa premissa que os petianos são os melhores alunos é é válida mas eu não vejo problema em você comparar o o futuro deles porque eles fizeram curso de matemática com um plus né que foi pés por exemplo da mesma forma os pibidianos fizeram um curso de matemática que às vezes vai ser o mesmo com esse plus que foi o pibid então o que você está dizendo é comparar os alunos com esse plus tiveram que tipo de de acesso por exemplo a melhores empregos do que os que não fizeram isso independentemente de nota eu acho que vocês vão ter um 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 viés aí porque a rigor todos os igrejas da matemática deveriam ter os mesmos mesmas chances já que eles estão formando pelo mesmo curso né mas aí eu entendi o que você quis dizer de fato se não está se talvez não seja o número muito honesto né nesse sentido aí tem uma comparação que daria uma boa ideia do que o curso fez né tem uma comparação que daria para fazer que eu acho que não é muito difícil que seria o seguinte comparar com os alunos de pibic por exemplo pois porque vamos supondo que a gente pensou que assim o benefício foi semelhante para o aluno do PET e do pibic então e os alunos do pibic em geral são alunos com bom ira não sei o que então aí talvez seja mais determinante seja o ira e não foi o PET pibic essa daria para fazer fácil dentro da UNB fácil não né nada é fácil aí mas é mais assim só depende da gente não só depende da Luciana da tem um troço também tem uma pergunta eu acho que é que é que é interessante saber que seria o PET é tão bom porque os alunos são os melhores ou o PET realmente melhora a qualidade dos alunos é o ovo e a galinha né Gui o problema do ovo e a galinha é PET ano se você estendesse o PET para todos os alunos do mate qual seria o resultado acho que a Luciana não escutou sua pergunta da galinha Gui repita lá de novo para ela o PET o PET é bom porque os alunos são bons alunos ou o PET forma bem os alunos os alunos são bons porque eles fizeram o PET eu acho que isso tem a ver com é uma boa pergunta mas tem a ver com o que o Marcelo falou se o aluno bom não entra no PET mas assim eu acho que essa história de usar o PBIC é uma boa usar o PBIC porque o PBIC tem esse mecanismo de seleção que usa o IRAS além de estar constantemente envolvido em pesquisa e aprimoramento do estudo para fazer uma comparação uma comparação o ideal seria abrir o PET para alunos que não tenham o mesmo IRAS do que atualmente entram no PET aí você teria um monte de controle e dar para eles o mesmo tratamento que esses outros alunos estão recebendo são muitas ideias se isso é possível eu não sei mas aí você teria uma medida boa de comparação é verdade é verdade vamos pensar o que a gente pode fazer com todas essas ideias que vocês deram muito legal anotei todas aqui e aí pessoal mais algum comentário mais alguma observação podemos encerrar bom então o Matheus fez um comentário no YouTube o Luciano ele falou assim pessoalmente acho que são os dois os alunos são bons e o PET melhora melhora muito além ainda eu concordo com o Matheus eu concordo com o Matheus eu acho que é isso isso certamente acontece sem dúvida eu também concordo plenamente acho que são as duas coisas então tá bom só posso encerrar mais algum comentário não estava olhando deixa eu falar só mais uma coisinha Lu essa coisa que o Matheus falou uma maneira de verificar que eu acho o seguinte o fato dos alunos serem bons é importante é o seguinte você vê que ao longo dos 25 anos o PET mudou muito o PET de cada tutor era uma coisa não sei o que e o que se manteve constante foi que a coisa sempre funcionou agora a proposta desse negócio do que o Gui falou você abre o espanto seria ótimo eu acho que seria sensacional porque é claro que é bom você fazer mais coisas além do saldo que é exigido lá no curso mas então assim só para resumir e o fato do PET ao longo de todo esse ano ter mudado muito as atividades e o grau assim de sucesso ter se mantido é um indicativo que não sei se o alunos é bom mas assim ter uma coisa a mais é bom sempre é bom aproveitar e perguntar para a Luciana também qual é a você tem ideia de qual é a quantidade de pessoas que se inscreve no PET mas não consegue entrar porque eu não tenho ideia desse número é então o PET passou por várias etapas né então teve uma etapa inicial que a concorrência é alta no seguinte sentido por exemplo na última seleção nós tínhamos 15 candidatos para 7 vagas era isso gente 7 né 15 candidatos para 7 vagas agora teve uma época que tinha muita bolsa de PIBIC e PIBID que a gente tinha menos candidatos então por exemplo se abria 4 vagas a gente tinha 6, 7 candidatos então o número era um pouco menor mas no geral as últimas seleções estão nessa margem tá a gente abre em geral 6, 5 candidatos e aparecem na verdade se inscrevem um pouco mais mas aí na hora de vir fazer efetivar a prova mesmo né participar da seleção é um número menor gira em torno disso a gente vai abrir seleção agora no próximo semestre né para mais alunos ok pessoal então vamos encerrar né para encerrar nossas apresentações aqui eu confesso que hoje foi um momento muito especial ter vocês aqui os professores tá acho que foi o momento da gente discutir junto com os alunos né que são do PET os alunos do curso que estão acompanhando coisas que de fato interessam tanto a gente que é professor quanto para os alunos e é sempre muito importante a gente ter esse tipo de conversa né porque são ideias que surgem né e a gente precisa de ideias a gente precisa de comentários a gente precisa de apoio então estou muito feliz assim de contar com a participação de todos vocês e participação é a gente poder encerrar o semestre com essas apresentações do PET de Mato Seminários de fato para mim é um motivo de muita alegria né assim daquele motivo daquele sentimento assim de dever cumprido né a gente encerra o semestre com chave de ouro encerra o semestre num ano que foi difícil para todo mundo onde a gente teve que se adaptar a gente teve que superar desafios enfim então é com grande alegria que de fato eu encerro isso aqui queria parabenizar de fato os PETianos que apresentaram né lembrar que ontem e hoje os PETianos que apresentaram com exceção do Jorge que já é veterano no PET já é experiente todos eles foram PETianos selecionados esse ano a partir de maio e se a gente olha a apresentação e o trabalho que foi né apresentado por todos é um trabalho assim de qualidade mesmo né desde o domínio do conteúdo domínio para falar até os slides né criação nos slides e slides elaborados então vocês estão todos de parabéns tá vocês arrasaram com essas apresentações e como diria meu professor de análise lá na minha graduação professor Olímpio que muitos conhecem vocês são feras continuem assim tá bom agradeço a participação de todos desejo que o ano que vem a gente tenha um ano com mais tranquilidade mais serenidade boas festas para todo mundo um feliz natal se cuidem tá cuidem de quem vocês amam e boas férias para todos muito obrigado pela participação de todos obrigado tchau obrigado parabéns a todos tchau valeu gente boas festas tchau tchau parabéns boas festas para todo mundo tchau tchau tchau